Abertura 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 Brasil Gritado eternamente em berço esplêndido A escudo o mar e a luz do céu profundo Urguras, ó Brasil, corante América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais a vida Desses olhos lindos cantos tem mais flores Nossos voces tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve Brasil de amor eterno seja assim O labarum que ostentas destrelado E diga ao verde ou ouro desta plena No lugar, barra azul, futuro e glória no passado Mas ferris da justiça, calma, corte Verás o que o teu não pode a luta Nem tem ninguém que adora a própria morte Terra adorada Entre outras mil, és teu Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol, és minha mãe Gentil, pátria amada Ordem a terra, que o teu não pode a luta Não pode a luta Ó pátria amada Mas ferris da justiça, calma, corte amada E assim, calma ordo A CIDADE NO BRASIL 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 Enfim, essa foi a semana de reuniões Também semana que vem Também temos outros Então, eu gostaria de fazer esse registro E agradecer muito A todos os nossos servidores Os nossos companheiros Aqui do CAU Brasil Nós exigimos muito de vocês Mas porque Primeiro porque é necessário Segundo porque sabemos Que vocês dão conta Vocês sempre deram E podemos confiar Sabemos que podemos confiar em vocês Diante dessas emergências Muito obrigado a todos Muito obrigado Vamos A verificação da pauta O item O item 4 O item 4 da nossa pauta Não será discutido hoje Preferimos deixar para a próxima reunião ordinária Preferimos deixar para a próxima reunião ordinária Porque ficou muito em cima Para montar e revisar E verificar a gravação Essas coisas todas Então, estamos dispensados De tratar disso nesta reunião O item 5 Comunicação livre Hoje não teremos as comunicações Das comissões Como de hábito Mas abriremos um tempo Para comunicação livre Inicial dos colegas presidentes Conselheiros e convidados Ordem do dia Item 6.1 Projeto de resolução Que altera o anexo 2 Aportes financeiros do CAU-BR E dos CAU-F Para o Centro de Serviços Compartilhados do CAU Em 2016 Da resolução CAU-BR Número 71 2014 Que regulamenta o compartilhamento Entre o CAU-BR e os CAU-Estaduais Da gestão, manutenção, evolução E despesas relativas ao Centro de Serviços Compartilhados Dos Conselhos de Arquitetura e Urbanismo E altera as diretrizes Para a elaboração do Plano de Ação e Orçamento de 2016 Tem por origem a Comissão de Planejamento de Finanças E o Colegiado de Governança Do Centro de Serviços Compartilhados Foi o item da pauta Em que nós estávamos na última reunião ordinária E que demos, então, esse tempo Para fazer alguns ajustes Para promover o melhor conhecimento Da matéria E podermos votar com mais objetividade O item 6.2 Projeto de resolução que fixa Para o exercício de 2016 Os aportes financeiros do CAU-Brasil E dos CAU-Estaduais Para o Fundo de Apoio Financeiro aos CAU-F Tem por origem a Comissão de Planejamento de Finanças E o Colegiado de Governança Do Fundo de Apoio Financeiro aos CAU-F Que também realizou sua reunião ordinária Em conjunto com a reunião extraordinária do CSC E também concluiu o indicativo Item 6.3 Projeto de resolução que aprova a primeira reprogramação de 2015 Dos CAU-F Também com a Missão de Planejamento de Finanças 6.4 Projeto de Deliberação Plenária Que aprova a prestação de contas dos CAU-Estaduais Igualmente com a Missão de Planejamento de Finanças É um protagonismo Formidável Da nossa Comissão de Planejamento de Finanças Acho que por isso que ele veio de gravata hoje Você está côncio da sua importância Da sua atuação no procênio dessa reunião hoje Colega Vice-Presidente Eu estou brincando aqui com o Anderson Mas eu realmente é outro registro Que eu acho que devemos fazer Já fiz em uma outra ocasião O colega Anderson como Vice-Presidente E a Comissão de Planejamento de Finanças Sem Vamos dizer Sem deixar Sem desmerecer as demais comissões Mas tem sido realmente O Anderson tem sido um parceiro formidável E a Comissão de Finanças tem Acumulado uma série de tarefas Dignas do nosso Respeito e do nosso Reconhecimento Obrigado Anderson Obrigado aos colegas da Comissão de Finanças também Item 6.5 Projeto de Liberação Plenária Que indica o representante Dos presidentes dos CAL básicos No Colegiado de Governança Do Fundo de Apoio aos CAL estaduais Tem por origem a própria presidência Item 7 Comunicações finais E encerramento Alguma dúvida Alguma solicitação de informação Ou algo a esclarecer Não? Podemos iniciar o nosso trabalho então? Então vamos iniciar aí Pelas comunicações livres A palavra está com o plenário Antes eu vou até pedir aqui Para o meu colega Gunter Vice-presidente aqui do CAL Do Distrito Federal E que está aqui representando O colega Tony Que está passando por um procedimento cirúrgico Que o colega Gunter Kolsdorf Como co-anfitrião dessa reunião Aqui no Distrito Federal Por favor Também se manifesta aqui ao plenário Por favor, Gunter Bom Bom dia Como representante Não sei se da terceira Já da quarta idade Sempre que surge um problema Pergunta Que é feita Quem é o mais velho Enfim E aí estou Exerceando, digamos Essa função Sem estar devidamente preparado Mas foi comunicado Até ontem Essas coisas Então não tem grandes Discursos substantivos Eu só desejar Enquanto Pessoal Pessoal Anfitrião Co-anfitrião Dar as boas-vindas Desejar Um bom dia de trabalho Se for possível Trabalhos Relativamente consensuais E enfim Bom dia Obrigado, Gunter Já que ele confessou A terceira ou quarta idade dele Eu vou aqui Fazer um comentário também O Gunter foi meu professor Por aí Vocês imaginam A saúde aqui Foi professor da Laís também Aqui E certo Aqui do Fernando Aqui está cercado De ex-alunos aqui O colega Que está Representando aqui Como vice-presidente Outro ex-aluno dele Que está doentinho Muito obrigado, Gunter Tanto o Gunter Quanto Maria Elaine Kolsdorf Esposa dele Foram nossos professores Pessoas muito queridas E Que Desde cedo E até hoje Espero que por muito tempo mais Aí trabalhando Pela qualidade Da nossa profissão Do ensino Da nossa profissão E da nossa prática profissional Muito obrigado, Gunter Colegas A palavra está com plenário Alguma Alguma manifestação Alguma comunicação Registro em Em ata De alguma atividade Dos conselhos Estaduais Ou do Cal Brasil Colega Cristiano Alô Na quarta-feira O Caldo da Paraíba Teve o prazer De receber O vice-presidente Do Caldo do Rio Grande do Norte A Gerente Técnica O assessor Jurídico E assessora De comunicação E a gente Iniciou Umas tratativas De diálogo De construção conjunta Do Caldo da Paraíba Com o Caldo do Rio Grande do Norte Foi muito produtivo Ficamos amanhã E no início da tarde Conversando O setor jurídico Começou paralelamente A comunicação Para ver se a gente Descobre caminhos De administração conjunta E está sendo organizado Pelo Caldo de Pernambuco Mais uma vez Nosso querido Montezuma Um seminário De fiscalização Em que os três calos Vão se unir Para traçar metas E objetivos comuns Eu acho que foi Muito produtivo Foi muito O resultado Foi muito proveitoso E eu espero Que isso se torne Uma constante Com esses três calos E eu estou aqui Recebendo agora Por WhatsApp A Superintendente Do Conselho De Patrimônio Da Paraíba Está me informando Que finalmente A modificação Da lei Que inclui o Cal Como representante Do Conselho De Patrimônio Da Paraíba Chegou na Assembleia Nós tínhamos Um problema É que Enquanto éramos Do antigo Conselho Nós representávamos O CREA No Conselho De Patrimônio No Compec Porque era Atribuição de Arquitetura E a gente nunca Teve problema Dentro Do Das Plenárias Do CREA Da Paraíba Mas A formatação Da lei Não estava saindo Para os arquitetos Do Conselho Do CREA Tinha uma representação Do CREA Uma vez que nós saímos Nós perdemos Essa representação E lutamos muito Para que isso acontecesse Porque tem que vir Para uma modificação De lei Então essa modificação De lei Foi feita Encampada Pela atual Superintendente Do Conselho De Patrimônio Histórico Da Paraíba E pelo Ministério Público Na pessoa Do Dr. João Geraldo E conseguiram convencer O turrão Do nosso governador Que é uma pessoa Maravilhosa Mas De difícil acesso E finalmente Essa lei chegou Na Assembleia Ontem de tarde Eu estou muito feliz Com isso Muito bem Parabéns Cristiano Parabéns mesmo Pelos dois assuntos Pela proposta Do trabalho Compartilhado Com os outros estados E por essa conquista Esse resgate Dessa representação Nossa Lá no Conselho Obrigado Colega Lana Na sequência Colega Luiz Afonso Bom dia a todos Eu só gostaria De comunicar Que a CEPUA Esteve agora Na última quarta-feira Numa reunião Da comissão Do CalBR Com a comissão Que acabou de ser criada No Rio de Janeiro Foi um encontro Muito proveitoso Num primeiro momento A gente discutiu Com os vários órgãos De planejamento Do município Do Rio E das cidades vizinhas Sobre as questões Do plano diretor As modificações E tudo o que tem Refletido Nas questões ambientais De planejamento urbano Naquele território E num segundo momento A gente discutiu As atribuições Quer dizer O que é Realmente Que uma comissão De políticas urbanas Dentro de um órgão Como regulador Como conselho Tem que estar trabalhando Que é um universo Enorme de coisas E que não seria Conflituoso Com as ações Do IAB Que é um instituto Que discute As questões amplas Também da cidade Através dos seminários Dos congressos Da participação Dos arquitetos Então Deixando Porque Principalmente Nos locais Onde O instituto De arquitetos É forte Como Rio de Janeiro São Paulo Minas E Fortaleza Que são os Quatro lugares Desse país Que o IAB Tem uma força maior Há muitas Muitas Vamos assim Ainda Muitas Coisas Nebulosas Sobre o que seria O papel de um E o papel de outro Foi muito proveitoso Depois Posteriormente Eu até vou encaminhar Essa suma À presidência Desse encontro Porque foi Uma discussão Muito boa Tanto para Nós Da comissão De políticas urbanas Do CALBR Como para eles Vamos dizer assim Foi esclarecedor E Nesse sentido A gente Agora Tem uma agenda Com alguns estados Que criaram Essas comissões No próximo mês Dia 7 A gente terá Um encontro Em Goiás Que já criou Um tempinho maior No começo do ano E em novembro Nós teremos Uma reunião No dia 4 Em Minas Belo Horizonte Que também É recém-criada A comissão Tem um mês De criada E está querendo Discutir todas Essas questões Através dos seminários Legislativos E todas essas funções Dessa comissão Então Todos estão convidados Nós estamos com uma agenda Um tanto quanto Apertada Mas tem sido importante Porque essas comissões Têm entendido A importância De trabalhar Principalmente Junto Às câmaras Ao Ministério Público Nesses projetos Que envolvem O urbano E o meio ambiente Obrigado Lana Colega Luiz Afonso Na sequência O colega Celso Já era Alô Bom dia a todos Colegas E companheiros E funcionários Do Cal Presidente Eu primeiro Queria apresentar Que nós estamos Hoje aqui Com a nossa Presidente em exercício Do Cal Roraima Arquiteta Perpétuo E falar E falar sobre Que a casa Que nós recebemos Da SPU O processo Já está Finalizado Nós temos Agora Daqui aos 15 dias Nós deveremos Receber Dois carros Da Receita Federal E tivemos O evento Agora Quarta-feira Sobre arquitetura E urbanismo Em Roraima Onde foi falado De ética A 51 E toda Essa parte Que envolve As nossas resoluções Nós fechamos Convênio Agora Com o governo Do estado Fechamos Convênio Com o Ministério Público Fechamos Convênio Com o IFAM E com a prefeitura Sobre aquele Problema De pagamento De RRT Dos próprios funcionários Desses órgãos Que eles vão A própria O órgão Vai pagar Já estamos Preparando O dia do arquiteto A perpétua Está preparando Que deve ser lá No centro histórico De Roraima Em Boa Vista Então eu acho Que as coisas Estão caminhando Depois a gente vai Precisar só a ajuda Do CalBR Para a nossa Sede nova Obrigado Obrigado O Luiz Afonso Sabe que sempre Pode contar Bem-vindo A colega Perpétua Mas não é a primeira Reunião que a perpétua Vem não Já é a segunda Às vezes a cabeça Trai um pouco Obrigado Luiz Afonso Pode contar O que for necessário A nossa obrigação Colega Celso Na sequência E o colega Beleza De mais colegas E colegas Gostaria Nessa manhã De dizer aos senhores Que estou preocupado Pelo fato De Alguns assuntos Não terem sido Explorados E que nesse momento São de extrema necessidade A gente rever De discutir O primeiro aspecto É sentir Que a política brasileira Está em situação Calamitosa O problema econômico Nem se fala O Brasil não tem Hoje Uma diretriz Ou um rumo Para sair Dessa confusão Que se meteu Acredito que Entraremos Em 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 Dificultosos Com baixo nível De trabalho Emprego E com isso Aquelas expectativas De arrecadação Coisa mais Teria se Terá que ser Muito cautelosa Segundo plano Que eu vejo É que Realmente Mudou A nossa Ferramenta Hoje O que nós Temos na mão São ferramentas Potentíssimas E que tem Feito com que As empresas Multinacionais Nacional mesmo Tenham Modificado A sua Forma De organização Eu me refiro A queda Total Dos arquivos Das pastas Essas pastas Que ficavam Enfurnadas Por um computador E um telefone Celular Esses aspectos Têm Transmitido A nós Uma necessidade De estarmos Atentos As modificações Estão chegando Agora Agora O presidente Haroldo Ouviu Um arquiteto Que colocou Na mídia Que ele Queria Falar sobre Alguma coisa Sobre arquitetura Num reforço Sobre as grandes Preocupações Dos arquitetos Ele tinha uma noção Que chegaria Pelo menos Os 30 40 Foi 1800 Na primeira Tacada Dada a insegurança Que está Ocorrendo No Brasil Em função De um ensino Já caduco De um ensino Que nós Temos Teremos Que modificar Vi agora mesmo Uma máquina Nos Estados Unidos Que já Transforma o projeto Em 3D No escritório E diz lá Muito utilizada Pelos estudantes De arquitetura E nós aqui Ainda estamos Na Régua T Nas universidades Onde trata De assunto De engenharia E de arquitetura Esses aspectos São fundamentais Para que a gente Possa traçar o futuro Qualquer planejamento Estratégico Deverá Analisar Esses fatos Com muita Rigor A política E os instrumentos Se houver Um instrumento Senhor presidente Na verdade Esse camarada Que veio aqui Esse arquiteto Eliminou Não sei quantas Salas de aula O espaço físico Nas escolas Está acabando A escola do futuro Será outra história É videoconferência Enfim Se nós nos tivermos Atentos E criar uma estrutura Baseada Na coisa antiga Nós arquitetos Não temos Esse direito De fato Não temos Esse direito De engolir Esse sapo Bom De qualquer forma Agradeço A paciência Dos colegas Muito obrigado Obrigado Celso Colega Gilberto Beleza Na sequência Colega Fernando Diniz Eu só gostaria De trazer a informação Os colegas Que ontem Nós realizamos Em São Paulo Um seminário De ensino Com todas as instituições De ensino Do estado E foi bastante interessante Nós passamos As últimas manifestações Do CAL Com relação A reserva técnica A defesa do projeto E foi muito positivo De 17 instituições De ensino E aí a gente tem tentado Na medida do possível Alcançar todas elas Obrigado Beleza Só um registro Aqui O colega Celso Estava falando antes Sobre outro colega Que tem Trabalhado muito Com esses novos instrumentos Ele se refere Ao colega Bruno Capanema Que esteve nos visitando Essa semana Comissão de política profissional E comissão de ensino Realmente ele tem feito Um trabalho muito interessante Muito importante Com os congressos virtuais De arquitetos Com a participação De 18 mil arquitetos Registrada Nas salas de palestras E tudo E vários cursos E realmente é um trabalho Muito interessante Que merece a nossa atenção Fica o registro Do nome do colega Então Colega Fernando Diniz Na sequência O colega Oswaldo Bom dia a todos Eu gostaria de comunicar Que na última quarta-feira Nós tivemos Nós da Comissão de Relações Internacionais Da CRI Nós tivemos uma reunião No Ministério de Relações Exteriores Uma reunião técnica Com o diretor Jorge Marques O diretor Da divisão de negociação e serviços Estavam os presentes Eu, o vice-presidente Anderson O ouvidor-geral Simão E o coordenador adjunto Geraldine Nós mostramos um panorama geral Da atuação internacional do CAL Todos os acordos feitos e tudo E discutimos também Com mais detalhes As implicações Da assinatura do Acordo Marco Que foi feito recentemente Em Buenos Aires Que integra Todos os países do Mercosul E procura Na área de engenharia E de arquitetura E áreas similares Todas O processo de integração Dos mercados E também discutimos O acordo De complementação econômica O ACE Que é Desculpe O acordo de comércio de serviços Que também visa estender Esse comércio Para países como a Colômbia E Bolívia Então nós vamos discutir Sobretudo em relação a Colômbia Já que vários arquitetos brasileiros Têm atuado lá E vamos discutir também As possibilidades De assinatura desse acordo Que deverá ser Ainda esse ano E que vamos Temos que nos preparar para tal Obrigado Obrigado O colega Fernando Colega Oswaldo Abrão Depois o colega Tostes Bem Bom dia a todos E a todas Eu vou aproveitar O momento Para fazer um registro Que eu Acho importante Aproveitando a apresentação Da nova presidente Da Asbeia E na recomposição Da coordenação Do CEAL O registro é que O CAL do Mato Grosso do Sul Em junho de 2014 Por iniciativa da presidência Criou o CEAL do Mato Grosso do Sul Posteriormente Aprovou seu regimento E já no mês passado Enviou a todas as entidades do Estado Entidades nacionais com representação estadual Ofícios solicitando Que essas entidades Em primeiro lugar Manifestassem o desejo de compor o CEAL E apresentassem a documentação Requerida No regimento aprovado Eu faço esse registro Porque nós A partir desse momento Estamos então Dependendo Das entidades Para implantarmos Definitivamente O colégio De entidades de arquitetura e urbanismo No Mato Grosso do Sul É um registro Obrigado Obrigado O colega Osvaldo Colega Tostes Na sequência O colega Odilo Bom dia a todos e a todas Presidente Conselheiros e técnicos do CAO Nos dias 16, 17 e 18 Irá ocorrer na cidade de Macapá Um evento de arquitetura e urbanismo No meio do mundo Eu na condição de conselheiro federal Junto com a Universidade e o CAO Articulamos uma série De ações e conseguimos convencer O deputado federal Edmilson Rodrigues A estar presente nesse evento Para debater uma série de circunstâncias Em relação A estratégia de desenvolvimento De cidades de fronteira É um assunto que eu Já venho com alguma recorrência Colocando aqui no CAO E conseguimos Com a parceria também Com o CAO Amapá Que esses temas Fossem estendidos Inclusive com alguns assuntos Muito pertinentes Da obra e produção Do arquiteto Severiano Mário Porto Do arquiteto Milton Monte Também já falecido Para se discutir Um pouco dessa questão Da memória Relativa Ao desenvolvimento Dos projetos Na região Então é uma grande oportunidade Porque o CAO Também irá Nesse momento Apresentar um pouco Do teor Das questões normativas Que rege hoje A vida profissional Do arquiteto brasileiro Então foi um evento Ele Muito bem estudado Nesses últimos meses Para poder ter uma pauta E resultados bem efetivos Como contribuição E como nós temos Tão poucos arquitetos No Congresso brasileiro E o prefeito Edmilson Já tem uma participação Efetiva na região Inclusive tendo sido Prefeito de Belém Por dois mandatos É uma grande chance De nós debatermos Esses assuntos De tamanha relevância Que envolve As políticas urbanas Públicas Não somente na região Mas no contexto brasileiro E tirar de lá Resultados efetivos Que possam contribuir No cenário nacional Nessa fragmentação Dizer que Corroborando O que a Landa tinha dito Lá na reunião Do Rio de Janeiro Ficou muito evidente E por isso Que esses eventos São importantes A grande fragmentação Dessas políticas No Brasil De acessibilidade Mobilidade Habitação Meio ambiente Parece que não é Nem o mesmo governo Que trata dessa matéria E acredito que o CAU Tem um papel político De tamanho e envergadura Na materialidade Desses eventos Inclusive dos resultados E acima de tudo Preservar A memória Desses grandes arquitetos Brasileiros Que contribuíram Com projetos expressivos Na região Como o caso Do Severiano Mário Porto E Milton Monte Obrigado Obrigado, Torcho Colega Odilo Em seguida Colega Edfa Bom dia Bom dia a todos Queria também Fazer uma saudação A nova presidente Da ASBEA E aproveitar Para registrar Uma saudação Deixar registrada A saudação Do colega Eduardo Nardelli Que a antecedeu E que fez um mandato Bastante profícuo Com quem nós conseguimos Estabelecer Importantes parcerias Especialmente No que diz respeito A formatação Das nossas tabelas De honorários Deixar esse registro Informar A esta plenária Presidente Que no estado Do Ceará Abriu-se Aprovou-se Recentemente Na cidade de Fortaleza Uma lei E um decreto De inspeção Predial Que vai De um A grosso modo Vai prever A rotina De inspeção Predial De cerca De 220 mil Imóveis Na nossa cidade Então abre-se Um imenso Mercado Para atuação Profissional E também Um aumento Da segurança Das edificações Na nossa cidade Que a gente sabe Que em todo o Brasil É muito comum A gente ver casos Como o incêndio Da Boate Kiss Caso de desabamento De prédios Como aconteceu Recentemente No Rio de Janeiro E se você Folhear os jornais Toda hora Está acontecendo isso Então a lei De inspeção Predial Foi um avanço E como é Uma atividade Compartilhada Entre arquitetos E engenheiros Nós nos adiantamos No Ceará Estamos em Ontem Aprovamos Um termo De referência Que estabelece Escopo E honorários Para o serviço De inspeção Predial Foi feita A partir de um grupo De trabalho Envolvendo o CREA Ceará O CAU Ceará E cerca de oito Entidades De arquitetos E engenheiros E nós estamos Rumos a aprovar No estado do Ceará A primeira deliberação Não é resolução A primeira deliberação Plenária Conjunta Entre dois conselhos CREA e CAU Eu acho que é importante Porque imagino Que essa demanda Vá surgir gradualmente Em outros estados E cidades E essa experiência Do Ceará Pode ser positiva A segunda parte Que eu queria falar Seu presidente E colegas É que Nós Cumprimos Um primeiro ciclo Do CAU Que foi o primeiro Mandato A sua fase De implantação Mas eu acho Que nós agora Temos que ter Uma outra visão De futuro Para o conselho E para a sua relação Com os profissionais E com a sociedade Pensando nisso Nós propusemos Para o colégio De presidentes Na última Na sua última reunião A criação De uma agenda Para 2016 Da qual foi tirado Três presidentes Para formatar Isto como proposta Para o conselho O presidente do Rio de Janeiro O presidente da Bahia E nós Propormos uma agenda Que promova seminários Em todas as 27 capitais Tratando de três temas Que a gente entende Que seria Um passo adiante Na nossa organização E na valorização profissional Que seria A formalização A questão dos honorários E a questão da previdência complementar Porque nós estamos sabendo Temos notícia Que os arquitetos Que estavam ligados Da mútua E parece que estão saindo Da mútua A mútua está nos expulsando Não sei se é bem isso Não tenho clareza do que é Mas essa agenda Seria muito interessante Uma agenda Que seria Para os arquitetos E a outra proposta É que esse conselho Também discuta Uma agenda Para a sociedade E essa agenda Para a sociedade Nós já sabemos Que a campanha Relativa à ética Dá um passo Nessa agenda Mas a sociedade Espera mais de nós Como profissionais Organizados Como uma categoria Pensante E a categoria Que tem a contribuir E eu proponho Uma agenda política Que envolva Por exemplo O amparo Das dez medidas Que o Ministério Público Federal Está propondo Um projeto de lei Que vai tramitar na Câmara De combate à corrupção Nós somos procurados Pelo Ministério Público Federal Do Ceará Já nos incorporamos A essa campanha Eles precisam De um milhão De assinaturas E seria também Uma forma Maiúscula Do Conselho Se posicionar Perante a sociedade E a segunda agenda Que eu acho Que é importantíssima Também É a agenda Da reforma política Porque pouco Se avança No Congresso Nacional O Congresso Continua Dominado Por forças Conservadoras Reacionárias E a sociedade Nós sabemos Que os males Que nos afligem Muito deles Vem da forma Como se dá O nosso sistema Representativo Um sistema Fundamentado Na força do capital Na corrupção Em todas as questões Então eu proporei Essas duas agendas Para 2016 Agenda para os arquitetos E uma agenda Para a sociedade Obrigado Colega Odilo Aproveito a fala Do Odilo Lá no início No meio Sobre Esses projetos De lei Que tratam Da manutenção Predial O estado Pioneiro Foi o Rio de Janeiro E vários estados Estão Também Aprovando Normas E no Congresso Nacional Essa discussão Está em curso E nós estamos Trabalhando lá Porque tem Algumas pressões Vamos dizer Num sentido Tolo De tentar Restringir Os Os profissionais Que devem Atuar Nessa matéria Mas Bom No Rio de Janeiro Tanto no estado Quanto no município Isso foi bem resolvido Como certamente Foi bem resolvido Agora no Ceará E A minha Vamos dizer O que eu tenho De mais importante Para comunicar Odilo É que O Cical Já tem Um módulo Para tratar Desses assuntos De autovistoria Como é chamado No Rio de Janeiro Então é bom Verificar Se esse módulo Como formatado Para o Rio de Janeiro Já na expectativa Dos demais estados Se ele vai se adequar Bem também Ao Ceará Para poder fazer Os registros Especificamente Com georreferenciamento Inclusive Para facilitar A fiscalização E os alertas Não sei se lá É a cada cinco anos Também Ou se é outro Período Mas enfim Tudo isso O Cical Vamos dizer Interligado Ao Igel Facilitam O controle No território Dos edifícios Que já passaram Por Edifícios E equipamentos Públicos Que tenham já passado Pelo sistema De vistoria Edilícia Parabéns Colega Edifa Na sequência O colega Jaime Bom dia a todos Está saindo? Bom dia 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 Eu só gostaria de Fazer uma solicitação aqui Eu trouxe um ofício Da Prefeitura Do município de Rio Branco Essa semana eu tive uma reunião Com o secretário De desenvolvimento De gestão urbana E para ele relatar Como é que está a situação Lá da assistência técnica Tem uma lei municipal Que eles chamam De engenharia pública E eles desenvolvem Um trabalho Muito bom Em sentido de Desenvolvimento De projeto Para a população Com renda Até três salários mínimos Eles estão tendo Uma demanda agora Muito grande Com relação A cidade do povo Que é um conjunto Grande conjunto habitacional Que irá abrigar mais de 5 mil moradias 10 mil moradias E eles estão com a força tarefa Realizando os projetos De alteração e reforma Das unidades que já foram entregues Porque muitas famílias Estão fazendo isso Por conta própria É um conjunto habitacional Parceria do governo do estado E o governo federal Através do PAC Então eles estão com a situação De convênio Com vários órgãos Inclusive com o CREA Onde eles conseguiram A taxa de ERT No valor de 6 reais E eles gostariam De um convênio Também com o CalBR Para que se pudesse Reduzir também O valor Do ERT Porque é inviável O valor que eles têm Para poder Arcar com esses custos E eu gostaria De deixar isso registrado Eu já entreguei Esse ofício O Raquel Já andou conversando Também com a CEP Com a CPFI Para verificar Essa possibilidade De a gente fazer Porque eles envolvem Engenheiros, arquitetos Escola, modelo de arquitetura Um trabalho bem interessante Desenvolvendo lá no município E seria bom Se nós pudéssemos também De alguma forma Contribuir com esse trabalho Gostaria de deixar isso registrado Nós temos um RRT Social De valor menor Não sei se Atinge O que está sendo necessário Vamos verificar Então Porque não atende Na realidade O valor Que é o que eu quero colocar Do ERT mínimo Ainda é um valor alto Para o que eles estão Podendo arcar Porque Eles conseguem Como o valor É até A metragem Até 70 metros quadrados Que é baseado justamente Na lei de assistência técnica A lei de engenharia pública Lá do município Então eles têm Isenção Em várias Várias taxas E como eu falei A do CREA Eles conseguem Pela resolução Do CREA local Eles têm um valor específico Para atender A assistência técnica A moradia social Que eles definem Como moradia social E esse valor Só cobre os custos Da ERT Por isso que fica Em torno de 6 reais Por isso O nosso É em torno de 37 Eu acredito Algo assim E aí ainda Um custo muito alto Multiplicando Pelo número De unidades Que estão sendo atendidas Vamos verificar Vamos verificar Porque como a nossa resolução É um pouco diferente Eu não sei Como é que é A abrangência E tudo Repetições Vamos verificar O colega Janot Estar muito atento A esses assuntos Porque no caso Não é para a construção Não é mais para o projeto Inicial da moradia Para as reformas Que estão ocorrendo Perfeito Muito obrigado Colega Jaime Na sequência A colega Patrícia Depois o colega Jefferson E o colega Beleza Eu vou pedir então Que na fala do Jaime Nós Se alguém mais Quiser se manifestar A gente faz o registro Para que nós possamos Encerrar E entrar na ordem Do dia Está bem Colega Jaime Nós no estado Do Amazonas Estamos articulando Junto à Assembleia Legislativa Do estado O tombamento De obras Do Severino Mário Porto Por uma coincidência Bastante grande Um dos nossos Conselheiros Bastante atuante Funcionário público Da prefeitura Foi transferido Para a Assembleia Legislativa Para assessorá-la Nas questões urbanas E de arquitetura Então está cuidando Em especial Desse tema Para que ele possa De fato acontecer Ótimo Muito obrigado Jaime Colega Patrícia Na sequência A colega Jefferson Bom dia a todos É um breve informe Para dizer que No estado do Rio Grande do Norte Dia 21 de agosto Nós iniciamos Uma campanha Campanha essa Intitulada Hashtag Contrato Um arquiteto O lema Desta campanha Vem dizendo Que Arquiteto Toda obra Precisa de um É um momento Que a gente Entende De discutir Com os colegas O papel do conselho Enquanto orientador Do exercício Da profissão São mini cursos E palestras Que a gente está desenvolvendo Ao longo de vários meses Uma programação Extensa Até dezembro Dentro dessa programação Inserimos ainda Um seminário Em consonância Com a primeira fase Da campanha De combate À reserva técnica Trata-se De um grande encontro Que a gente vai promover Lá no Rio Grande do Norte A discussão é ampla Convidamos A todos os colegas Inclusive Estudantes também Presidente Que a gente entende Que os estudantes Estão inseridos Nesse contexto Por participar Da vida dos escritórios Enquanto estagiários E precisam Acompanhar O entendimento Do CAO Em relação A várias Atividades Então É um momento Muito rico Para a gente A gente está procurando Interagir com os colegas E ao mesmo tempo Contribuir Com a vida profissional De todos Ótimo Muito obrigado Patrícia Colega Jefferson Em seguida Colega Beleza Bom dia Bom dia presidente Bom dia Colegas presidentes Colegas conselheiros Federais Gostaria de trazer Para esta plenária Mais uma vez Uma reflexão Sobre as nossas Atribuições E os embates Que temos Enfrentado Em relação As atribuições Dos outros profissionais Muito se falou Em relação Às ações Que o sistema Confia Creia Impetou Contra a nossa Resolução 51 E infelizmente Pelo que sabemos Ainda consultei Agora há pouco O doutor Medeiros Não temos conhecimento De nenhuma ação Ainda Judicializada Sobre a resolução 1048 Do confia E fica aqui Então presidente Uma solicitação Que o CalBR Avalie A possibilidade De ser O CalBR O autor De uma ação judicial No sentido Da derrubada Desta resolução Porque ela Apesar de ser Frágil Confusa Ela tem sido Utilizada Com muita frequência E com muita Aceitação Por parte Das pequenas Prefeituras Por parte Das estruturas Que dependem Muito ainda Da ação Dos engenheiros Seja no seu departamento De projetos Seja no seu departamento De obras Recentemente Tivemos uma prefeitura Que baixou Um decreto Negando-se A receber Projetos Com a RT Projeto de arquitetura Com a RT De engenheiros civis Isso criou Uma situação Extremamente Constrangedora Nós não temos Argumentos Suficientes Ainda Para fazer Uma defesa A altura Deste colega Que está sofrendo Uma pressão Inclusive Judicial Sobre ele Então fica Uma solicitação Se o CalBR Avaliar Se é o caso Do CalBR Fazer Essa ação judicial Senão nós vamos Ter que fazer Lá no Paraná No sentido De avançarmos Na defesa Deste Colega Muito obrigado Obrigado Se refere A decisão A resolução 1048 Exatamente 1048 Presidente Só um esclarecimento A resolução 1048 Do outro Conselho Ela é apenas Um ajuntamento Das diversas De diversos decretos Leis Normas É apenas Não cria Nada novo É apenas Uma coletânea Desde o decreto De 1933 Até Outras resoluções Omitindo Uma delas Que é muito importante Que é a 1010 Omitindo Que está suspensa E vamos dizer Foi o último marco Assim de Acordado Entre arquitetos E demais Profissões Participantes Daquele condomínio É aprovado Inclusive Num congresso De profissionais E tudo E na qual No anexo Da 1010 Quer dizer O anexo Da 1010 Foi A fonte Do artigo Segundo Da nossa lei Quer dizer Nós não avançamos Nem recuamos Respeitamos O marco legal Que nós tínhamos Até então Para a edição Da nossa lei Por algum motivo Depois da edição Da resolução 51 Até a edição Da 51 Ainda estava válida Estava em vigência A resolução 1010 Aí depois da 51 Eles alteraram O marco legal Suspendendo Os efeitos Agora A 1048 É isso É apenas um ajuntamento De normas O esclarecimento Que nós prestamos Sobre a base Legal Normativa Da resolução 51 Que nós encaminhamos Para os estados Num trabalho conjunto Do qual participaram Inclusive os advogados Do CAL Paraná Esclarece bem Não fala em Costume Nem Erros repetidos Fala Na formação Do arquiteto E na formação Das outras profissões Que tem aproximação Com a nossa E que conosco Trabalham na construção Das cidades Então essa Essa informação Ela já Lastreia bem Qualquer Qualquer ação É óbvio Que o CAL Brasil Está atento a isso E Até aqui Não vimos Motivo Para entrar Contra A 1048 Porque como eu disse Ele é apenas um ajuntamento De decretos De leis Desde 1933 Até agora É um ajuntamento Uma coletânea Como o colega disse Até organizado De uma maneira Um pouco difícil De entender E então Vamos dizer Não inova Não inova Não traz nada novo A não ser a indução Aí realmente tem razão A indução De um raciocínio equivocado Que deve ser Devidamente esclarecido E aí eu acho Que a atuação Dos CAL estaduais Que podem dosar Na sua região Não é O tipo De De ênfase Que deve dar A um assunto Ou outro A um argumento Ou outro Vai ser fundamental Não só desejável Como fundamental E o CAL Brasil Está à disposição Para estar junto Do CAL Paraná Nessa ação Nessa movimentação Se tiver que ser Via justiça Podemos tratar Via justiça Se tiver que ser Via esclarecimento Tratamos Via esclarecimento Enfim O cenário conjunto E tudo Estávamos no bom caminho E de repente Começaram a vir ações De propaganda Divulgação Uma decisão Normativa Tola A DN106 Que confunde Esse ano E nós falamos Com essas ações De um bom diálogo Com o nosso antigo conselho Mas que se esse bom diálogo Não for atingido Deveremos então retornar A esses assuntos Que são efetivamente Do nosso interesse A contribuição compulsória Que os arquitetos fizeram Nessas décadas todas Para a mútua Que contribuímos compulsoriamente Sem usar E que talvez seja o momento Então Como já foi muito defendido Aqui por diversos Colegas conselheiros Se não é O momento De resgatar Esses recursos Que pertenceram Aos arquitetos Que foram retirados Das ARTs Que nós fazíamos Para o antigo conselho E que não tínhamos Não recebíamos Nenhuma compensação Por isso E segundo O veto Do presidente Lula A divisão do patrimônio Temos recebido Uma pressão Muito intensa De colegas Conselheiros estaduais De colegas arquitetos Interessados Nesse assunto Para que retomemos A discussão Sobre a derrubada Do veto Nós também Tínhamos deixado Isso de lado Confiando Nas boas intenções E no bom diálogo Com o nosso antigo conselho E registro aqui Que até hoje Até hoje O CREA Do Rio Grande do Sul Não repassou Um tostão Dos nossos recursos De 2011 Eles tinham A obrigação De ter repassado Imediatamente Após a nossa posse CREA Do Rio Grande do Sul CREA Dos acordos Pornográficos Que não nos interessaram Dizendo que gastaram 3 milhões Um Estado Dizendo que gastou 3 milhões Com as eleições Em 2011 Como se nós Fôssemos tolos Então Esses assuntos Todos Colega Jefferson Possivelmente Voltarão A nossa pauta Dada Essa Falta De compromisso Com a sociedade Que vem sendo Demonstrado Pelo Conselho Que nós Pertencemos Antes Que nós Ajudamos A construir E que Tínhamos O maior respeito Continuamos Tendo Ainda Apesar De algumas Lideranças Daquele Conselho É isso Fica o registro Colega Beleza Na sequência O colega Montezuma Só para complementar A minha Fala Eu esqueci Lá em São Paulo Foi noticiado Até no Brasil inteiro Um dos planos De saúde Bastante Utilizado Unimed Paulistana Quebrou E Nesta semana Nós somos Procurados Por mais de Trezentos Profissionais Que tinham Participação Nesse plano De saúde Querendo mudar Para o plano De saúde Educal E Eu só queria Enfatizar Novamente Aquilo que Eu tenho Dito Há tempo Porque assim Senão nós Vamos perder Esses trezentos Na informação Nós temos Dito Entrar em contato Com Brasília Mas o cara Não vai Entrar em contato Em Brasília Enquanto a gente Não tiver Alguém em São Paulo Que possa Atender São trezentos Que já Aumentariam No número Nosso Associados Ao plano De saúde E esse plano Quebrou E eles estão Desesperados Querendo um novo Plano E procuraram No local São Paulo Para isso E a gente Não está conseguindo Atender Então Quanto ano Se a gente Conseguir Veabilizar Está na pauta Viu Beleza Talvez Mais lentamente Do que nós Gostaríamos Mas Vamos agilizar Isso sim Colega Roberto Montezuma Na sequência O colega Luiz Edelbrando Bom dia A todos A presidente E todos Os conselheiros Que estão aqui Bom É apenas um comunicado Que eu tinha falado Anteriormente Na próxima terça-feira Vamos ter o lançamento Do Urban Thinker Recife Seus pensadores urbanos Na verdade Isso foi uma Solicitação Uma abertura Como eu tinha colocado Da terceira Uni Habitat Ele Analisando Todas as O material Que estaria recebendo Sobre a próxima agenda Das cidades Verificou Que esse material Todo Estava muito Sobre uma lógica Oficial do governo E resolveu Abrir A reflexão Para alguns Campos Que chamou Campos Espalhados no mundo A última Solicitação Avaliação Foram de cima De 11 cidades E entre essas 11 cidades A Universidade Federal De Pernambuco Se candidatou Através do INSIT Instituto de Pesquisa Avançada Sobre a cidade E a arquitetura Ele Conseguiu Esse espaço E vai acontecer Em novembro Nos dias 24 a 28 de novembro E o lançamento Desse Campos Recife Campos Brasil Vai ser na próxima terça-feira Às cinco horas da tarde Onde vão estar presentes Vários representantes E entre eles É um representante Direto do Ministério Da Cultura Porque achou Que deveria Estar presente E nós estamos Avisando Que é um campus É um espaço aberto Não é um seminário Com a perspectiva De reunir Pensadores Que queiram produzir Um conhecimento específico E esse conhecimento específico Ser montado Dentro de uma estrutura Conjunta E levada Para a terceira Conferência Que vai ser Em Quito Em 2016 Exatamente em novembro Um ano após Bom, esse é um comunicado Ele pode ser acessado Já através de Wiki.incit.org Mas eu vou passar isso depois Para a comunicação geral Para os e-mails gerais Através da própria Do CalBR Fazer a divulgação É apenas uma comunicação Muito obrigado Ótimo, Roberto Muito obrigado Bom, para concluir Essa sessão A colega Luiz Edeobrando Na sequência O colega Oswaldo Depois a colega Miriam Que são os que temos inscritos Colega Luiz Edeobrando Bom dia a todos É só para Para colocar Que hoje nós temos aqui O nosso vice-presidente Do Cal Tocantins Carlos Eduardo Que já foi vice-presidente Do IAB E está sempre Nessa luta Da valorização Profissional Eu destaco aqui A luta dele Pela diminuição Do SSQN Da prefeitura Que nós tivemos Um aumento De 800 reais Que o arquiteto Tendo ou não tendo O projeto Passou para 3 mil reais Então o Cadu Está sempre à frente Desse processo Do processo De revisão Do plano diretor E também Um outro processo Também que tem Pela desburacatização Do processo De aprovação De projetos Na prefeitura De Palmas Que sempre Foi Sempre deixou muito A desejar Então o Cadu Sempre está Nesse Processo Dá as boas-vindas Para ele Aqui na nossa plenária E também Colocar Que ontem Aconteceu em Palmas Uma palestra Com um consultor Marqueteiro Que Deu uma palestra Sobre Como vender A arquitetura Que nós Vendemos A coisa mais difícil De vender Que é a ideia Então Tem até Um lado polêmico Também Porque Quem Quem procurou O IAB Quem procurou O CAL Foi Um próprio núcleo Das lojas Da arquitetura Preocupada Com O que vai ser Do mercado Para eles Esse núcleo Colocou Que 70% Das vendas Deles Deriva Da venda Dos arquitetos Então Eles Buscavam Alternativas Para Tentar Acabar Com a RT Mas Fazer Coisas Que Beneficiassem A mais A mais Arquitetos Então Inicialmente Pode ser Um pouco Polêmico O cara Que inventou A RT Da palestra Mas Diz que foi Muito interessante Essa palestra Muito discutida Que é Abre um leque Para discussão Sobre Essa questão Da ética E a RT É Só isso Obrigado Obrigado Luiz Nós distribuímos Inclusive O texto Desse Marqueteiro Que trata Desse assunto Ele inclusive Chamando a atenção Para o equívoco Que foi Esse caminho Criado por ele Ele que Deu essa Fez Inventou Essa denominação Que Mascarou A comissão Mascarou A comissão E confundiu Com a ART Enfim Algo diabólico Mas muito inteligente E Sendo ele Responsável Por isso É bom Que ele auxilie A corrigir O erro Que ele ajudou A construir Como Falou O colega Como bem lembrou O colega Napoleão Num comentário Que fez Sobre esse texto Lembrando Padre Cícero Romão Batista Tudo bem Quem roubou Não rouba mais Quem matou Não mata mais E vamos Seguir em paz Daqui pra frente Desculpe Oswaldo Eu havia esquecido De citar aqui O colega Guivaldo É uma rima Então Aí Me atrapalhei Um pouco aqui Então primeiro O colega Guivaldo Depois o colega Oswaldo E depois O colega Miriam Bom Bom dia a todos Bom dia Presidente Aroudo Colegas presidentes Colegas conselheiros Federais É A minha manifestação Ainda A propósito Das atribuições Privativas Né É A partir do advento Da 51 E isso criou De De Embaraço Nas relações Entre o conselho Pretérito E o nosso conselho Eu tenho preocupações Assim como O presidente Jefferson Acaba de colocar No recente Foro de presidente Em Recife Eu cheguei até A estimular Alguns horizontes Né Com possibilidades Futuras Na expectativa De naquele momento Começar a estimular E catalisar Talvez Uma série De ações Ou uma estratégia De ação nacional Tendo em vista Que O antigo Conselho Tenha agido Dessa forma A Bahia Talvez tenha sido O estado Que por último Ou um dos últimos Em encaminhar as cartas Para as prefeituras Municipais Na tentativa De obter Um entendimento Com o CREA Bahia Que até então Tínhamos um Um relacionamento Polido Civilizado E Inclusive Sinalizando Na tentativa Na tentativa De agendar Reuniões Com esse propósito De ações Conjuntas E manter Um clima De entendimento O quadro mudou Quando eu fiquei Sabendo Que o CREA Bahia Já tinha encaminhado Para as prefeituras Um conselheiro Que é do interior Me mandou uma cópia Pelo WhatsApp E a partir daí Então eu autorizei Eu tenho recebido Já retorno De algumas prefeituras Inclusive Sinalizando Que a correspondência Que o CREA Bahia Encaminhou as prefeituras E solicita Que ela informe Quais os Os empreendimentos Os alvarais Que foram concedidos Com o projeto De arquitetura Assinado por Profissionais Não arquitetos E aí então Estamos exatamente Nesse momento agora Ou seja Que ações O CREA Deve tomar A partir Do recebimento Desses retornos E por último Uma campanha Do CREA Bahia Já encaminhada Por mala direta Todos os registrados Naquele conselho Com o seguinte mote Com o seguinte mote De campanha Contra A A A A restrição Ilegal Das atribuições Profissionais Dos engenheiros Bom Eu estou colocando isso Porque eu Continuo insistindo Que talvez o melhor Fôssemos Do ponto de vista De conselho E assim somos Somos um sistema Nós acreditamos nele Temos dado Os melhores momentos De nossas vidas Para o sucesso dele Eu acredito Nisso E entendo Que talvez o melhor Seja agirmos De maneira Sistemática E sistêmica Dentro de uma Estratégia nacional Porque assim Eles estão agindo Não vou entrar No mérito Da qualidade E do nível Das ações Que estão sendo colocadas Por aquele conselho E tenho a certeza Que jamais chegaremos Nesse patamar Entretanto Eu entendo Que precisamos Pensar de forma Conjunta Eu até proponho Que numa próxima Plenária Seja um item De pauta Importante Se destaque Um tempo Importante Considerável Para que a gente Consiga de fato Ter um alinhamento Nacional Eu não sei Se é bom Continuarmos Tendo ações E estratégias Locais Por Estado A partir de demandas Ou seja A estratégia Será essa Reagir Ou será Antecipar ações E será Dentro do território De cada Estado Eu entendo E continuo insistindo Que talvez o melhor Seja pensarmos Uma estratégia nacional Um alinhamento Nacional E ações sistemáticas E sistema Em todo o território Porque O que me preocupa Sinceramente Presidente Aroulo E é uma coisa Que tem me deixado Profundamente dignado É que O que que isso Interessa Para a sociedade Brasileira Ou seja Nós estamos Dando um exemplo Dando um exemplo Do que não se deve Proceder Porque isso é um absoluto De respeito A sociedade brasileira O que é que interessa Para a sociedade brasileira É qualidade de projeto Projeto completo Clareza nas relações E responsabilidade profissional É isso que interessa A sociedade brasileira E é esse apelo Que eu faço Ou seja Nós não podemos perder De vista o nosso foco Propósito enquanto Conselho E darmos uma resposta No nível que o cal Tem competência E tem qualidade De fazer Isso é pelo que eu faço Muito obrigado pela atenção Perfeito Guivaldo Muito obrigado Colega Osvaldo Na sequência Colega Miriam Só retomando aqui A fala do presidente Haroldo Com relação A essas As possibilidades De ação De ações Que nós podemos ter Em contrapartida A tudo isso Que o antigo sistema Vem nos impingindo A todas essas situações Às vezes Veixaminosas Que o antigo sistema Vem nos impingindo Eu só quero deixar O registro aqui De que há Não há consenso Sobre a tese Do veto Do presidente Lula Acerca Das possibilidades De que o CAL E as unidades Da federação Vão à justiça Em busca Do que ajudamos A construir Naquele antigo sistema O Mato Grosso do Sul Desde 2013 Ajuizou Uma ação No sentido De buscar O patrimônio Que nos cabe Em primeiro lugar Porque isso Era uma Um desejo É um desejo Dos arquitetos Sul-mato-grossenses E era uma promessa Um compromisso Durante a nossa Campanha Nas duas Vezes Em que disputamos E fomos Vitoriosos A tese De recuperar O patrimônio Que o CALMS Tem direito Junto Ao patrimônio Construído Do CREA MS Tem sido Então Uma cobrança E uma ação Objetiva Do CALMS Eu sei Que Mesmo A despeito Dessa Não Do não Acompanhamento De muitas Visões Jurídicas Inclusive Nós ingressamos E A primeira fase Dessa ação Visa exatamente Identificar Oficialmente Qual é O patrimônio No que importa O patrimônio Constituído Pelo CREA MS Até 2011 Até 2010 Para então Definirmos O que nos cabe Segundo Critérios Que podem ser Vários Mas que para nós É de em torno De um terço Do que eles Do que nós Construímos lá A outra Então isso fica Como registro Eu acho Que é importante Nós Fica como registro E como um alerta Passados os cinco anos Me parece que já Não seria Não será mais Possível Ingressar com qualquer Tipo de ação Nós já fizemos isso Para nos Resguardarmos Então Às vezes A gente tem Adotado Uma postura Diplomática Branda Mas tem O risco Do tempo A nos Desfavorecer No caso De uma ação Judicial Bom A segunda Lembrança Que eu queria Deixar Eu acabei De receber Isso aqui Agora Me parece que Os funcionários Do CAL Do Rio Grande Do Sul Obtiveram Uma liminar Uma liminar Que determina O regime Jurídico Para o O CAL Acabei de receber Essa notícia E isso me Preocupou Porque também Pode ter Impacto No No CSC Nas contas Do CSC Nas contas De todos Os UFs Se não Procede Eu vou achar Ótimo Agora eu gostaria Que alguém Que tenha Informação Melhor Sobre isso Que nos Expusesse Também Caso Contrário Que isso Pudesse entrar Como extra Pauta Numa discussão Se houver Tempo Ainda hoje Obrigado Sobre a primeira Parte Eu acho Que é interessante Começar Com uma auditoria Na Mútua E nos CREAS E no CONF Já será Um bom Princípio Saber Do que Nós estamos Tratando E como Esse patrimônio Foi construído Que foi perdido Do caminho Enfim É um bom caminho Segundo Sobre esse Outro assunto Eu já Informei Ao plenário Em reunião Anterior Creio que Na última Se não me engano E de fato Houve uma ação Não dos funcionários Do Caldo Rio Grande do Sul Mas do sindicato Dos conselhos De tudo Enfim E foi obtido O colega Presidente do Caldo Rio Grande do Sul Que está aqui no lugar do colega Roberto Pi Depois poderá até fazer uma manifestação mais apropriada Já que ele teve em Brasília Ele teve uma audiência com o ministro Luiz Fux Que estava tratando desse assunto Mas de qualquer maneira Oswaldo Foi feito um informe já anteriormente sobre isso aqui E o assunto está sendo discutido O Cal Brasil naturalmente Analisa todos os cenários Sabe-se lá qualquer coisa que possa vir O que vier a gente tem que estar preparado para tratar Então No final dessa sessão Se fosse Houver ainda tempo O colega Presidente do Caldo Rio Grande do Sul Pode se preparar E eventualmente fazer uma Trazer uma informação Aqui Mais específica Mas eu citei isso na última reunião Falei inclusive Sobre a ideia que existe De se criar uma agência nacional De profissões regulamentadas Enfim Os desdobramentos que isso estaria Para os funcionários Para a indicação de conselhos Para a indicação de presidente Tudo isso eu já falei Na última reunião ampliada Vamos lá Para encerrar então Colega Miriam Ador, por favor Alô Somente para dar Alguns informes sobre o SEAL Cumprimentar o colega Odilo Que acho que saiu da sala E O SEAL Em reunião no último dia 21 de agosto Nós tivemos uma reunião bastante técnica A Arundo estava presente Na iniciativa de Resgatar e valorizar cada vez mais A nossa atividade profissional Nós temos aí a norma de desempenho Nós fizemos uma apresentação Para os colegas do SEAL E com o intuito de começarmos A pensar na Como fazer A capacitação De todos esses nossos arquitetos Em relação a essa norma Que é lei Tem peso de lei Em função do código do consumidor De Grande importância e relevância Para a nossa atividade profissional Além disso Em conjunto com o CAU-BR Estamos organizando o seminário Internacional Sobre concursos públicos Em projetos de arquitetura e urbanismo Que pretendemos que Seja realizado no próximo mês No entanto Caiu numa margem Para fazer uma concorrência pública Então a gente vai ter que Ver se vai manter essa data Ou se vamos ter que Postergar um pouquinho mais Eu vou conversar Com Com as representantes aqui É o Rodrigo E a Esqueci o nome dela A outra representante do CAU Para a gente poder Continuar dando prosseguimento Porque a Daniela Está afastada agora Que estava Resolvendo Esse seminário Em São Paulo Nós tivemos Uma reunião Com o Sinaenco Que é o sindicato Das empresas De arquitetura e engenharia E foi solicitado Juntamente com o CAU Para que muitos arquitetos Principalmente mais da Velha Guarda Estão com dúvidas Em preenchimento da RRT E do CAT Então nós chamamos O colega Arquiteto Altamir Fonseca Que é o diretor técnico Do CAU Em São Paulo E ele vai fazer Um workshop Sobre o tema Para vários arquitetos Que serão convidados E será Agora no final Do mês de setembro Também no final Do mês de setembro Por iniciativa Do GT De exercício profissional O qual O Nardelli É o coordenador E continuará sendo Pois ele é Conselheiro suplente Do CAU São Paulo Vamos executar Realizar um workshop Com os contratantes Públicos de São Paulo Ministério Público TCE e TCM Sobre a tabela De honorários Que foi comentada Aqui anteriormente Pelo colega Odilo Esse workshop Ocorrerá em São Paulo No auditório do Sinaenco No dia 22 de setembro Então são algumas Iniciativas Que o CAU Está fazendo Justamente Para a gente Continuar Nessa batalha De valorização Da nossa profissão Obrigada Perfeito, Miriam Muito obrigado Particularmente A oficina de trabalho Sobre RRT É importante Que tenhamos O retorno Na reunião do CAU Para encaminharmos Para a comissão De exercício profissional O colega Janot Faz parte do CAU Também Pode trazer Algumas Orientações Para o aperfeiçoamento Para simplificação Para que não seja necessário Fazer uma oficina de trabalho Para Sobre preenchimento Para que isso seja uma coisa Mais amigável Mais automática Obrigado Bem Vamos então Entrar na nossa Ordem do dia Eu convido Então o colega Anderson Fioretti Para Trazer as orientações Enfim O que foi Revisado Desde a última Reunião Nossa E Enfim Encerrarmos Essa Etapa Da nossa Organização Por favor Anderson Obrigado Bem Bom dia Bom dia Bom dia Colegas Eu só vou Pedir a compreensão De todos Que eu estou De fato Com um pouco rouco Como deu para perceber A pauta E a extensa Eu vou tentar ser O mais breve Impossível Nas Explicações Aqui Nas explanações Sem Não antes Fazer um comentário A respeito Do comentário Do colega Presidente Do protagonismo Aqui Da Comissão De finanças Presidente De fato A comissão De finanças Ela Uma comissão Tem Uma atividade Peculiar Eu diria No conselho Eu estou Aprendendo Isso E percebendo Isso Nesses meses Que Que passam Tem uma responsabilidade Muito grande E não é diferente Das comissões De finanças Dos estados É isso que eu gostaria De chamar a atenção Com as datas Do calendário Necessário Que as comissões Têm Com seus compromissos Tanto na questão Das reformulações Orçamentárias As aprovações Dos orçamentos Que são fundamentais Para o sucesso Da gestão De cada Conselho Estadual Dei muita sorte Presidente Da composição Da nossa comissão Os colegas Heitor Laís Ricardo Por vezes O colega Ronaldo Quando substitui Ricardo O colega Manuel Tem sido Assim Colegas Incansáveis Em aprender O ofício Do que se trata Ser um conselheiro Atento As questões A finanças Do conselho De arquitetura Urbanismo Assim como eu E trabalham Insistentemente Nisso Bastante apoiado Pela nossa equipe técnica Temos o privilégio De ter um corpo técnico Bastante Engajado Apesar Da pouquidade De alguns Experientes Entendidos Naquilo que Propõe O colega Renato Filó Léo Isabela Hélder Guilherme Garoto novo Que substituiu O Renato Quando o Renato se afastou Recentemente Para casar Não é Renato E que a gente percebe Que não há perda De qualidade Nas informações técnicas Que deixa de fato A comissão Bastante segura Naquilo que traz Os senhores Para A aprovação Não é de hoje Que a gente vem Comentando com os senhores Que nós temos Como meta Na comissão Tentar trazer Números Gerenciais O trabalho De Bolhar Informação Entender É o trabalho Da comissão E nós aqui Trazemos Números Gerenciais Com Clareza Nas informações Para que a tomada De decisão Seja Segura Dada pelos senhores Então, presidente Somente por isso Com relação A vestimenta Presidente A culpa é do Napoleão Ontem Ontem Ao chegar No conselho Para reunião De comissão Eu cumprimentei O colega Napoleão E ele me derrubou Um copo De café Que pegou Assim Do meu paletó A calça jeans Que costumeiramente Eu uso O paletó Eu dei jeito Presidente Mas a calça jeans Não teve como Então eu fui obrigado A botar a calça Do termo Sabe, presidente Por isso que eu estou assim A gravata Porque estava na mala Eu olhei para ela Ela olhou para mim Aí eu falei assim Eu vou botar a gravata Então eu botei a gravata E estou aqui Então está explicado As duas situações Eu agradeço A confiança Que a comissão Tem depositado em mim Eu sou sinceramente Apenas um porta-voz Da competência Desses colegas Que estão por trás Dando todo o suporte Vamos à apresentação Oi Como de costume Senhor presidente Eu vou tentar falar de pé Aqui Que eu acho que eu Falo um pouco melhor Só não erra a versão Por favor Da apresentação Vamos lá Eu vou recuperar rapidamente Rememorar rapidamente Aqui O slide inicial Da última apresentação Customizado Com algumas informações Que nós Fizemos ao Colegiado de Governança Na última sexta-feira Reunião da qual Foi decidido O que nós vamos apresentar Agora aqui Os senhores Então nós temos Um orçamento Em 2015 Que partia de 6.854.000 reais Dessa ordem Que monta Nessa programação Nessa reprogramação Orçamentária Que vai para 8.350.576 Essa reprogramação Foi aprovada Na última Reunião Plenária Ampliada Que tivemos Na semana passada Esta é a proposta Que nós Trouxemos Na plenária passada Para 2016 Sendo as demandas Continuadas Das propostas De 2015 E aqui Estão as informações Que eu falei Por que Esta rubrica Pessoal em Cargo Sai de 2.926.475 Para 3.924.000 E para 3.344.000 Porque Em 2015 Esse número Suportava Remunerar Os funcionários Do CSC E remunerar Os funcionários Da RIA Por 4 meses De forma escalonada Na proposta Que trouxemos Na semana passada O número Ele Pretendia Remunerar Todos os funcionários Do CSC Incluindo a RIA E assim Sucessivamente Eu vou passando Para que os senhores Possam ter uma ideia Do por que Que o número Aumentou De 8.350 Para 9.149 Falando Somente Das rubricas Orçamentárias Continuadas Antes Remunerávamos 3 estagiários Na proposta 2016 A proposta Era remunerar 4 estagiários Era realizado Antes 2015 O orçamento Remunerava 108 reuniões E A proposta Era continuar Remunerando 8 reuniões Aí com a aplicação Das correções Da inflação Antes Os 565 mil Em 2015 O valor É para remunerar 28 licenças Sendo CIS Continente CIS PAD E Centro de Custos E Gestão TCU 28 destas 9 do sistema De almoxarifado E 1 licença Do sistema De compras E licitações Contratos E licitações Na proposta De 2016 Era Sairia De 565 Para 1 milhão E 12 Porque A proposta Era para remunerar As 28 licenças De todos Os sistemas Por que Que aqui É remunerar Somente Essas licenças Porque aqui Os estados Estão utilizando Alguns estados Estão utilizando 28 Utilizam CIS Continente CIS PAD Centro de Custos 9 estão utilizando O almoxarifado E 1 está utilizando O sistema De contratos Certo? A nossa proposta Obviamente A inicial Era que Todos pudessem Utilizar No ano Seguinte Então por isso O valor Sobe para 1 milhão Para poder Possibilitar A utilização Das 28 licenças De todos Os sistemas Com relação Ao TAC Sai de 998 Para 1 milhão 236 Porque em 2015 Este valor Suporta 5 meses Com 9 postos De atendimento 1 posto De atendimento De supervisão E 7 meses Com 14 postos De atendimento 1 posto De supervisão Técnica 1 posto De supervisão De qualidade Mais o serviço 0800 1 milhão 236 Suportaria 12 meses Com 14 postos De atendimento 1 posto De supervisão Técnica 1 posto De supervisão De qualidade E o serviço 0800 Então pegaríamos O serviço Que nós estamos Estabelecendo aqui Como a partir Dos 7 meses E colocaríamos 12 meses De 2016 Por isso O valor sobe No CICAL Fábrica de software 2 milhões 72 Que é como O orçamento Vai fechar em 2015 São 3.238 3.238 3.238 Ponto de funções Aproximadamente Com evoluções E correções No CICAL E no GEL Passaríamos então Para 2.081 E 870 Onde nós teríamos 2.985 Ponto de função Sendo 2.735 Com CICAL E 250 Com GEL Observem Observem que Houve uma redução No número De pontos De função Mas houve Um acréscimo No valor Por quê? Porque o valor Do ponto De função Ele é reajustado Cada ano Por contrato Por isso É que houve Essa redução Esse aumento Do valor Apesar da redução Do número O número Reduziu Mas é um número Projetado A partir da área técnica Aqui foi um número Consumido Efetivamente Esse ano Com todas Aqueles Com aquelas Manifestações Que nós já fizemos Na plenária passada Acerca deste contrato Certo? Da falta De recurso Que teve E das soluções Administrativas Contábeis E financeiras Que tivemos Que fazer Para suportar Esse contrato Que foi objeto Da reprogramação Em 2015 Data center virtual Este é o valor Para manter O data center Em 2015 E aquele É o valor Para manter O data center Em 2016 Por que Que cai? Por conta Do investimento Que nós aprovamos Na plenária passada Certo? Da ordem De 700 e poucos Mil reais 743 mil reais O que reduzirá O valor Do contrato Mensal Porque nós Vamos diminuir A quantidade De servidores Em nuvem E vamos Internalizar Parte dos servidores No conselho Então o valor Cai O equipamento Data center Esse é o investimento Que será feito Na internalização Do data center Aquele é o investimento Que será feito Em 2016 Para manter Efetivamente Os equipamentos Do data center O sistema De geotecnologia Não foi feito Nenhum investimento Em 2015 E a proposta Era fazer Um investimento Na ordem De 557 mil 318 reais Em 2016 Esses investimentos Montam Em 228 Na manutenção Do sistema De informação Geográfica E 56 Na ordem De 56 mil E 300 Na atualização Da base De arruamento Da geocode Observação Referente A um ano De contrato Referente A um ano E um ano De um contrato De 3 anos 210 mil Na atualização Da versão Da plataforma Arquigis Para as licenças Do servidor E licenças Do CSC 61 mil 900 Que integra O IGEO E o CICAL Nas ações De integração Do IGEO E do CICAL O que montam Em 157 mil 318 Passamos então Só recuperando A informação Com relação As inovações Que tinham sido Propostas Na plenária Passada Essas então São as demandas De inovação Que também Somaria-se Aquelas demandas Anterior Para a montagem Do orçamento Que apresentamos Na ordem De 12 milhões Capacitação E treinamento O que era isso? 133 mil Para atingir Os 4% Do percentual Das diretrizes Orçamentárias 120 mil No treinamento Para apoio Da gestão Da fábrica De métricas 100 mil De treinamento E atendimento De fiscalização Dos KUF 9.450 reais Na montagem Dos escritórios De projeto Que é um escritório De projeto Virtualizado 28.110 Na contratação Da manutenção Da contratação Da fábrica De métricas Recuperando A fábrica De métricas É um contrato Que temos Com uma empresa Que nos ajuda A medir A quantidade De pontos De função Utilizados Em cada demanda Que nós Solicitamos A fábrica De software Para inserção No CICAL Exemplificando Novamente Quando nós Tomamos a decisão De dividir A anuidade Não mais em 3 vezes E sim em 5 vezes Isso demanda Uma operação De construção Dentro do CICAL Isso demanda Uma ordem De serviço A fábrica De software Que é medida Em ponto De função Nós não temos Na nossa equipe técnica Capacidade técnica Para medir Esses pontos De função Daí nós Necessitamos De um contrato Com uma empresa Especializada Para nos dizer A fábrica De software De fato Está dizendo Que 150 pontos De função Foram gastos Para executar Esta atividade E aí nós pagamos Os 150 pontos De função É alguém que nos ajuda A medir Para que a gente Não pague De forma incorreta Os valores Para cada serviço Que a gente demanda Para a fábrica De software Sistema Sistema De informação Infraestrutura De TI Para gestão Montam 421.120 É o serviço De conectividade Da internet 222.600 É o serviço De processamento De dados De transmissão Das reuniões Do CAL BR E do CESC 78.500 É a revitalização Do cabeamento Do CESC 1.500.000 É o valor Estimado Para a contratação De um software De planejamento Estratégico Onde estão previstas 28 licenças Do software Com serviços De instalação Configuração De três ambientes De trabalho Produção Treinamentos E testes Serviços técnicos De gerenciamento Do projeto De implantação Customizações E operações assistidas Capacitação Suporte técnico E manutenção Para o ano Não há limite Nessa proposta Orçamentária De acesso A esse sistema Por parte Dos servidores Dos conselhos Estaduais 84.000 E 44.910 Referem-se Ao custeio Da manutenção Do portal De transparência E a manutenção Do sistema Da prestação De contas Trimestrais 50.000 Corresponde Ao custeio Da realização Com relação A rede social Corporativa Que seria O Facebook Para os arquitetos Que é uma demanda Já aprovada Por resolução Da RIA 500.000 É o recurso Estimado Para a implantação Do GED No CICAL São anexados Muitos documentos O que está Tornando Mais lento O CICAL É uma ferramenta Transacional Para operações Online E não um sistema De armazenamento Manuseio de documentos Quem perfaz Esta função É o GED A lei 866 Se assim permitir Todos os projetos De atividades De arquitetos Poderão ser Armazenados No GED Suprindo Desta forma As necessidades De atestado No entanto A maior importância Do GED Resige no fato De guardar A memória Dos arquitetos Da arquitetura brasileira O investimento No GED Como eu havia Explicado Na plenária Passada Ele reduz A possibilidade De lentidão Do sistema Do CICAL 150 mil Eram os recursos Previstos Para que a gente Pudesse Elaborar Um estudo De viabilidade Técnica e financeira Para a manutenção Do CICC Será que O sistema Que o CICC Hoje utiliza Na sua gestão Estando ele Instalado A sua operação No CalBR É o melhor Sistema A ser visto Será que O consórcio Entre os entes Do compartilhamento Não seria Uma opção Que outra Forma de gestão Poderia ser Mais eficiente Que esta Só um estudo De viabilidade Técnica e econômica Financeira Poderia nos mostrar E era para isso Que estava previsto Nas ações Inovadoras Que nós Apresentamos Na plenária Passada Bem Então aí Vamos para frente Aí está Todo O orçamento Que eu acabei De apresentar Recuperando As informações Da plenária Passada E a partir Na última Sexta-feira Então conforme Combinado Nós fizemos Uma reunião Do colegiado De governança Do CAC Onde foram Propostos Alguns cortes Orçamentários A partir Das discussões Que nós tivemos Aqui na última Plenária Os cortes Propostos Foram esses R$ 56.952,50 Dos valores Das diárias E passagens O valor cortado Corresponde A redução De duas reuniões Do CSC R$ 262.764 Do sistema Da implanta O valor cortado Corresponde A redução De 28 Para 19 Licenças Do sistema De almoxarifado A redução De 28 Para 17 Licenças Do sistema De compras E contratos E a redução De 28 Para 23 Licenças Do sistema De passagens E diárias Sobre o teleatendimento Qualificado Houve a proposta De redução De 10% Do valor O valor Correspondente A ser cortado Corresponde Então A dois postos De atendimento O que impacta Na redução De aproximadamente 15% Dos atendimentos Que nós vamos fazer Em 2016 Da capacidade De atendimento Sobre a geotecnologia Do valor proposto Em 557.318 Propuseram A proposta Sai do colegiado De reduzir 61.960 reais É um Daqueles 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 investimentos Que montam Os 556.000 Com esse corte A integração Eficiente Entre os dois sistemas Cical e gel É dificultada E a influência Na geração De relatórios Com inconsistências Como a diferença De quantitativos Por exemplo Sobre as demandas De inovação Capacitação E treinamento Houve o corte Total No valor Da capacitação E treinamento Então Capacitação Do quadro CSC Não atenderá As diretrizes Estratégicas Do cal Encapacitar Sua equipe Treinamento Em pontos De função O cal Continuará Dependendo De uma Fábrica De métricas Treinamento Do KUF As equipes De atendimento E fiscalização Dos KUF Continuarão Sem treinamento Escritório De projeto O desenvolvimento Das atividades Baseado Na metodologia De ferramentas De gerência Projetos Não será Possível Outro corte Foi feito Em 100% No sistema De informação E estrutura Para gestão Do CSC Montavam Neste valor Líquido A internet As atividades Que dependem De acesso Da internet Para os sistemas Externos Ficaram Indisponíveis Transmissão De redução Para o CalBR E o CSC O atual Contrato Da multiple Sofrerá cortes Revitalização Do cabeamento Do CSC O desempenho Da rede Do data center Ficará comprometido Uma vez Que o atual Cabeamento Inadequado A finalidade Software Estratégico 100% Também De corte Neste item O processo De planejamento Estratégico Do CAU Será comprometido Uma vez Que o controle É feito De forma manual Por meio De planilhas De Excel Como vem sendo Feito agora E assim Efetivamente Continuará Sendo feito Em 2016 Rede social Corporativa Corte De 100% Também Não haverá Uma rede social Direcionada A arquitetos Urbanistas Implantação Do IGED Foi outro Corte Proposto Em 100% Então não Será possível Implantação Do gerenciamento Eletrônico Do documento Do CAU Em 2016 Estúdio De viabilidade Técnica Econômica Para o CSC Não haverá Estúdio De viabilidade Técnica Econômica Da implantação De novo Modelo De gestão Do Centro Serviço Compartilhados Total Dos cortes Montaram Então Em 3.489.669,90 Ficamos Então Com o valor Final Do orçamento Em 8.801.657,10 Aqui Senhores Está no drawbox Eu não vou Passar um a um Mas esse é um relatório Detalhado Do detalhamento Das metas De cada ação Que efetivamente Tem dentro do CSC Proposto Para o orçamento O valor 2016 O valor 2015 O valor 2016 E as observações Com respeito O corte E mais detalhadamente O impacto Que isso Sofrerá No ano De 2016 Em cada atividade Dessa Estão todos aí Com o sistema Do RP Implanta Efetivamente Tudo o que Acontecerá Os slides Anteriores Eu fiz questão De fazer um resumo Para que os senhores Pudessem de forma Global Ter ideia Do impacto Dos cortes Que estão sendo Propostos Para o orçamento Da mesma forma Das ações Que foram excluídas Com todas as observações E o impacto Disso Na realização Dos serviços Então detalhamento Do serviço CSC Passou então O orçamento Como eu tinha No slide anterior Para 8 milhões 801 reais Só recuperando Esse orçamento Então ele terá Que dar conta Novamente De todos Esses sistemas O SICAL Com todas As suas As suas Entregas Obviamente Com os comprometimentos Que eu acabei De informar A respeito Dos cortes A infraestrutura De TI O senhor já conhece Da apresentação Passada Não vou ficar Aqui repetindo Só para relembrar Do que que é Esse investimento No CSC O que que efetivamente Ele dá conta Obviamente Também Com todos os cortes Que eu acabei De O impacto Dos cortes Que eu acabei De apresentar O GEL Tanto a tecnologia No Mobiak No GIS Coletor E na rede Integrada De atendimento Que é a infraestrutura O teleatendimento E a rede social Cooperativa Também impactado Por os cortes Com todos os impactos Que eu já acabei De apresentar Os senhores Sistemas administrativos Financeiros Contábil Gestão orçamentária Patrimônio E o impacto Também que dará Neles Aquelas licenças Essas são basicamente As licenças Que voltam Ao patamar 2015 Então com o nosso Orçamento montado Em 8.881.657.10 Nós temos Um fundo de apoio Com 880.165.71 Conforme a nossa Proposta de Resaturação Orçamentária De 2015 Serão deduzidos Desse fundo de apoio Durante o ano 2016 74.850 Do módulo De prestação De contas Trimestrais Será deduzido O valor Do portal De transparência Na hora De 79.500 Será deduzido A internalização Do data center No valor De 411.000 Reais Lembram Os senhores Da reformulação Orçamentária Aprovada Na plenária Passada Que o ressarcimento Ao investimento Que o Calberre Fará Na internalização Do data center Será pago Em dois anos Por isso São 50% Do valor Somente A ser restituído Que o CSC Restituirá Aos cofres Do Calberre Por isso Só 50% Desse valor Isso restará No fundo De reserva Em 2016 313.831 313.831 reais E 71 centavos Como A reserva De contingência Conforme Estabelece A resolução O que Responde A 35,65% Do valor Total Do fundo De 880 mil reais Não conseguimos Aqui então Atingir a meta De repor o fundo Em 640 mil reais Conforme o estudo Econômico Da reformulação Orçamentária Certo? Bom Diante da Proposta orçamentária Para esse patamar Então nós temos Aqui uma tabela Onde nós Já já Eu amplio um pouquinho Para os senhores Nós temos aqui Uma tabela Onde nós estamos Colocando aqui A programação Da arrecadação Em 2016 Então aqui Os índices Percentuais Da participação Aqui O valor Da contribuição Do CSC O valor Da contribuição Do fundo O valor total Que é a contribuição Do CSC Mais a contribuição Do fundo Certo? Por ano Aqui o valor Por mês Aqui o valor Que foi pago Em 15 E aqui O que aumentou Para 16 Para cada estado Certo? Isso Representa 6,93% Da arrecadação De cada estado Então Um investimento De 8,801,657 Representa 6,93% Do orçamento Do nosso conselho Para bancar Aqueles sistemas Que eu acabei De Mostrar Só ampliando um pouco Então O que interessa Está aqui A arrecadação Acre 183,649 Valor total 12.726 1.061 reais Por mês 6,93% Da sua Arrecadação E assim Sucessivamente Vou deixar um segundinho Aí na tela Isso também tem impacto No fundo de apoio E a nossa reunião De sexta-feira Foi inclusive Ampliada Com também O fundo de apoio E esses são os números Do fundo de apoio Com relação A arrecadação Aí já Com o impacto Da contribuição Do CSC O quanto Se pagará O fundo de apoio Cada estado Contribuirá O fundo de apoio O CSC Mais o total Do fundo de apoio Representa Então 10,33% Do orçamento Do conselho Aí Ampliando Para os senhores Poderem ter Uma clareza Maior Do valor total Esse ano É isso O presidente Obrigado O colega Anderson Eu só queria fazer Uma informação Aqui Trazer uma informação Principalmente Para os colegas Presidentes E conselheiros Que estavam Na gestão passada Quando nós Discutimos E aprovamos A resolução Que criou O CSC Os colegas Observaram Que o colegiado De governança Resolveu No objetivo De reduzir Custos Essa coisa toda Cortar Os 150 mil Reais Previstos Para Para elaborarmos Um projeto De consórcio Do CSC Eu estou querendo Fazer esse destaque Pelo seguinte Quando nós discutimos Isso no ano passado Essa foi uma das propostas Que nós consideramos Que todos nós Somos usuários Do CSC Todos os CAU estaduais Os 27 CAU estaduais E o CAU Brasil Todos nós somos usuários Agora Como no CAU Brasil Temos a fiscalização De todos os estados Um fiscal por estado Um conselheiro federal Por estado Então naturalmente A gerência Desse centro de serviços Compartilhados Ficou no CAU Brasil Agora Naquele momento Nós até transformamos O que era A gerência técnica Transformamos Numa gerência Do CSC Onde toda administração Contabilidade Tudo Tudo é feito em separado Tudo é feito em separado Como se fosse Uma empresa em separado Dentro do CAU Brasil Ocupando um espaço No CAU Brasil Nós somos usuários Os CAU estaduais São usuários Então já instalamos assim Já para simular Uma A possibilidade A hipótese De transformar Num consórcio Que aí sim Ficaria Fora do CAU Brasil Gerenciado Pelo colegiado De governança Controlado Pelo colegiado De governança Com representantes Do CAU Brasil E dos CAU estaduais E só no momento De prestar contas Ao TCU Que o orçamento Que a contabilidade Essa coisa toda Da gerência do CSC Se funde Quando o CAU Brasil E a gente presta conta Mas já é tratado hoje Como uma empresa Em separado Onde o CAU Brasil Também é cliente Assim como cada CAU estadual Bem Mas naquela discussão Nós nos comprometemos A fazer um estudo Já que isso é uma coisa Um pouco mais complexa Envolve inclusive Verificar se poderá continuar Se uma empresa Assim em separado Poderá ter isenção fiscal Quanto custará O seu gerenciamento Porque hoje Alguma parte Da administração Uma boa parte Da administração É feita pelo CAU Brasil Sem desconto Para o CAU Brasil O CAU Brasil Os funcionários Do CAU Brasil Fazem essa gerência financeira Administrativa E tal Se oferecem Uma parte do seu tempo E o CAU Brasil Não se ressarce disso Mas é um tempo Que é tomado Desses funcionários Mas isso é o menos Isso realmente Não importa muito O que importa É o compromisso Que a anterior Direção do CAU Brasil Assumiu com todos Tanto os conselheiros Do CAU Brasil Quanto com os CAU estaduais De fazer o estudo Para o consórcio Para aí sim Ficar bem claro Sem dúvida Para ninguém Que o CSC É algo Colegiado Conduzido Colegiadamente E fora até Do ambiente físico Se possível Do CAU Brasil Radicalmente Assim Então Houve esse corte Dos 150 mil Que seria Destinado a fazer Esse projeto Do consórcio Mas que pode A qualquer momento Ser retomado Quando o colegiado De governança Assim apontar E for aprovado Pelos colegas Do CAU Brasil Dos CAU estaduais Agora Para que nós Não deixemos De cumprir O nosso compromisso Nós vamos Preparar O termo De referência Ainda esse ano Com mais calma Que nós pretendíamos Licitar isso Ainda nesse ano Paciência Não vamos fazer Mas vamos deixar pronto O termo De referência Para que No momento Que o colegiado De governança Resolver apontar Nessa direção E todos os entes Resolverem Aportar Recurso Para a contratação Desse estudo Do consórcio Do CSC Já estará lá pronto E faremos imediatamente Não é isso Andrei? Então Essa parte do trabalho Nós vamos fazer Para cumprir O compromisso Que nós tínhamos E A segunda parte Do compromisso Aí é de todos Na hora que todos Decidirem O faremos Está bem? Em discussão A palavra está com o plenário Colega Napoleão Ferreira Bom Queria colocar Duas questões Primeiro Esclarecendo Informando Que nós esclarecemos Aquela discussão Que nós tivemos Na reunião passada A respeito Dos encaminhamentos Do módulo ético De fato Nós andamos Bastante Avançou Havia Houve um mal entendido Em termos de troca de informações Mas A última reunião Da comissão de ética Avançou bastante Com a presença Da doutora Mirna Nosso colega E Enfim A segunda etapa Do módulo ético No CICAL Está sendo implementada Aí Temos um cronograma E já temos inclusive Uma reunião marcada Com o nosso conselheiro Renato Nunes E representante do CICAL Para Para tocarmos Esse projeto A outra questão É o seguinte Eu queria só colocar Bom Isso aqui é uma proposta Que veio Como aquela que veio Para esse plenário E eu coloco Se eu pondero Essa discussão aqui Pode Quer dizer Ela é Logicamente que Do ponto de vista institucional Pode Fazer alterações A essa proposta É cabível alterações Ou Ela vem Digamos assim Como se fosse Quase uma situação Uma pauta impositiva De tal maneira Que a gente vem apenas Homologar o que está colocado aí Porque eu vejo Com muita tristeza Esse corte Principalmente em relação A esse projeto Sobre o futuro do CIC O projeto estratégico E a possibilidade De avaliar Como é que vai ser A gestão futura Do CIC O CIC foi criado Num contexto Mas ele não pode Continuar assim Se mantendo A sabor do vento É preciso ele se repensar Então essa proposta De 150 mil reais De investimento É para justamente Pensar uma estratégia Sobre como é que ele se sustenta No futuro Como é que ele se estrutura Ele se torna um ente Um consórcio Ou algo parecido Porque Da maneira que está Ele está Digamos assim Institucionalmente Administrativamente Sustentado Pelo CalBR Porque são os quadros Do CalBR É o espaço De certa maneira Digamos que De certa forma Isso não pode Perdurar Assim para sempre Então eu creio Que esse tipo De investimento Quer dizer 150 mil a mais Nosso aumento De 9 milhões É um investimento Estratégico Que a gente não poderia Adiar para o outro ano Porque passa-se um ano Passa-se outro Passa-se outro Trabalhado Afinal Estamos numa reunião Extraordinória Por conta de um problema Quer dizer Uma coisa que eu até Não entendi Mas de qualquer maneira Eu defendo Manter esses 150 mil Eu defendo Bom Eu agradeço A primeira parte Da intervenção Do colega Napoleão Pelo esclarecimento Que trouxe Sobre Aquela Informação Na plenária anterior Quanto à segunda parte Eu passo a palavra Aqui para o colega Anderson Colega Napoleão Como qualquer proposta Trazida a esse plenário Como qualquer relato Trazido a esse plenário Ele pode ser alterado Do ponto de vista regimental A proposta Que está em tela É por isso Que eu fiz questão De recuperar A proposta anterior Para que os colegas Conselheiros federais Tenham clareza Do que estava sendo proposto Pela área técnica E o que foi Finalizado A partir da análise Do colegiado de governança Do CSC O que se acordou No colegiado de governança Do CSC Foi a proposta Final Com os cortes Hoje Estabelecidos O colegiado de governança Do CSC Ele foi instituído Por resolução Ele tem a prerrogativa De análise Sobre as questões Orçamentárias E inclusão E retirada De serviços Ditos compartilhados Se nós observarmos Na resolução Que instituiu O CSC E o colegiado Está estabelecido lá No artigo 2º Quais são os serviços A serem compartilhados Qualquer modificação Desses serviços Alteração Nesses serviços Na quantidade Desses serviços Tem que ser novamente Acordado Neste plenário E é por isso Que traz Porque há ações Inovadoras A partir daí A proposta Que se chegou A um acordo Na última reunião Do colegiado de governança Foi estabelecer Os cortes Que aqui Foram colocados Obviamente Que A CPFI Traz A proposta Orçamentária Com os esclarecimentos Do corte Para que os conselheiros Federais Que vão efetivamente Votar Nesta proposta De orçamento Do CSC Tenham Pleno E também Os presidentes Tenham Pleno Entendimento Dos impactos Que os cortes Que foram propostos Ocasionarão Na execução Dos serviços Do CSC Porque eles foram Propostos A partir De uma orientação Técnica da casa Como o CSC Vem recebendo Essas informações técnicas Ao longo dos anos Mas a proposta Apresentada Novamente É uma proposta De acordo Do colegiado De governança Do CSC Obrigado Anderson Bem Não temos mais inscritos Houve uma Uma ideia Nenhum deles Se manifestou Colega Osvaldo Colega Osvaldo Só quero Bom É um colegiado É a soma Das inteligências Todas Quer dizer Naturalmente Os representantes Dos presidentes Devem trazer E reportar Informações A esse setor Assim como Os conselheiros federais Que participam Do colegiado Também reportam Mas de toda maneira Vamos dizer Não é bem Nós e eles Somos Nossas inteligências Somadas Para poder Conduzir Colegiadamente Algo que é do interesse De nós todos Mas Quando Na sua fala O colega Osvaldo Já se prontificou A se manifestar ali E temos inscrito Também o colega Tostes Colega Osvaldo Então Por favor Presidente Aroldo Me permita Partir Dessa sua Fala A partir Da sua Fala Final Reforçar Essa Ideia Não Existe Eles Nós E eles Ou nós E os outros Existe um Conselho Único Formado Por Todos nós Com os mesmos Objetivos E desejos Isso eu acho Que tem que ficar Ser reafirmado Sempre Então eu reafirmo A sua colocação Nesse sentido Ocorre que Nas discussões Que Nós Vimos tendo Acerca Desse orçamento Do CSC Existe O acontecimento Real Do fato Real Do dia a dia Que acontece Exatamente Na realidade Econômica Financeira De cada Conselho É o dia a dia Do nosso Conselho E esse dia a dia Ele é composto De Receitas E despesas O orçamento Que é uma peça De ficção Como o Conselheiro Anderson Muito propriamente Sempre Reforça É uma peça De ficção Ele proposto Então Deve passar Pelo Eu entendo Pelo crivo Pelo entendimento Das condições De executá-lo Ou de realizá-lo Essa é a condição Primeira Com a qual Nós trabalhamos Dentro do CSC Todos nós Todos nós Que compomos O CSC Dessa feita Então O dia a dia Nosso O dia a dia Ao qual Eu estou Me referindo É o dia a dia Que diz Olha O meu compromisso O compromisso Mensal Do CAL Do Mato Grosso Do Sul Com o CSC E com o fundo De apoio É X Reais Ele está comportado Dentro Dentro daquilo Que o CAL Do Mato Grosso Do Sul Realiza como receita Está adequado Está comportado E no orçamento Desse ano Para este ano O que se estabeleceu Como Esse comportamento E como Esse Esse desembolso É um X Quando esse X Eu preciso de Pelo menos Um minuto mais Quando esse valor É trazido Para o próximo exercício Ele Impacta Num aumento Muito além Daquela previsão De receita Que nós tínhamos E eu estou falando Estou usando O meu Conselho Como exemplo Mas isso se reproduz Em todos os outros Nós estamos Com histórico De receita Em queda Em agosto Agora As receitas Do CAL Do Mato Grosso Do Sul Caíram Em torno De 17,7% Isso tem um significado Eu não posso Como O gestor Do Do meu Estado Eu não posso Fazer compromisso Estabelecer compromissos Que venham A Comprometer O orçamento Do conselho A capacidade A condução Do conselho Em atender Os profissionais E de sobreviver Mesmo Num cenário Como esse Então é um cenário De preocupação É um cenário Com o qual Todos os estados Estão enfrentando Eu tenho O Mato Grosso do Sul Tem uma das melhores Relação Registro De RRT Por profissionais Não sei Está terceiro Quarto Quinto Não importa Mas se imagina Se O Mato Grosso do Sul Que tem essa Ótima relação Entre RRT Recolhido Por profissional Imagina os estados Que não tem Então Foi essa questão Toda Que Nos levou A fazer Essa avaliação Os cortes Nos doeram Muito Lógico Nós queremos O avanço Sim Todos nós Desejamos Um Cal Que o Cal Mantenha O performance Atual Que eu acho Que não vai ser Prejudicado Eu penso Que ele não vai ser Prejudicado Talvez ele não Evolua Na proporção Que nós Quiséssemos Então O que A função Minha função Como representante Um dos Quatro Representantes Dos presidentes No CSC Foi exatamente De trazer a realidade Do dia a dia Apenas isso Sentindo muito Nos cortes Sentindo muito Que nós não vamos poder Fazer a evolução Que nós desejávamos Também Nós estamos No mesmo barco Remando Para o mesmo rumo Então Foi essa situação Então A outra situação Que eu gostaria De esclarecer Se me permite Eu não sei se É com relação Exatamente A esse estudo Para a formação De um consórcio Ou qualquer outra figura Que venha A substituir A forma Com que está montado O CSC Quem está Na primeira gestão Eu participei Muito diretamente Disso Eu posso relembrar Aqui A ideia De consórcio Era uma das ideias Quando nós Ou quando Alguns presidentes Não concordavam Com a partição Na origem Para a composição Do CSC Alguns presidentes Tinham Parecer Jurídico De seus Das suas assessorias Contrárias A fazer a partição Na origem Vamos resgatar a história Ela é recente Então nós imaginávamos Que isso podia ser feito Através de um consórcio Talvez seja uma boa ideia Talvez não seja E lógico Para isso Precisa sim Contratar Uma empresa Contratar Um escritório técnico Que possa fazer Todas essas análises Todas as avaliações E nos indicar Qual o melhor caminho Ocorre que Nesse momento Os 150 mil reais Causam impacto Também No orçamento geral Então eu não estou defendendo Especificamente nada Aqui apenas defendendo O que foi acordado Nessa última reunião Do CSC Que eu tinha o aval Da maioria dos presidentes Eu, Jefferson, Edifa e Vera Nós tínhamos o aval Para chegar até onde chegamos Obrigado Obrigado Só merece Uma complementação pequena No resgate histórico Que o colega fez O parecer jurídico Preparado pelo KUF Não no plural No singular Foi derrubado Pelo próprio plenário Daquele KUF E alguns meses Antes dele ser apresentado Naquela reunião Extraordinária Então Já que estamos resgatando A história Vamos resgatá-la Integralmente Obrigado Colega Oswaldo Colega Tostes Alô Bom Pelo que eu entendi Da apresentação Do conselheiro Anderson A maior parte Dos cortes Eles são em investimentos Não é isso, Anderson? Basicamente Investimentos Refletindo A preocupação Dos presidentes Que compartilham O CSC Em relação A uma perspectiva Futura Na Reunião passada Foi discutido Inclusive O ajuste De valor Já para o ano Vigente De 2015 Eu entendo Que essa Preocupação Dos presidentes Possa ser Em relação A um cenário Da qual O Brasil Está apresentando De recessão Econômica De dificuldade Mas que isso Talvez possa ser Pensado E revisto No ano De 2016 Não pode haver Essa possibilidade Caso melhore Esse cenário Acredito Que portanto Isso Não é uma situação Que ela possa inviabilizar Futuramente A questão Dos investimentos Assim Entendo eu De se dar sempre Um passo atrás Relativo a isso Eu queria concordar Com o conselheiro Napoleão Sobre A manutenção Do estudo De viabilidade Técnica e financeira Que se você De alguma forma For pensar A divisão Dos 150 mil Por 27 Unidades federadas Mais o Caldo BR Ele é um valor Relativamente razoável E implica Nas responsabilidades Que se possa ter Para o futuro Em relação A esse Propósito Em função Do valor Que ele é Substancial No corte Me parece Que seria razoável A manutenção Desse Valor Por conta Da responsabilidade E a importância Que ele Detém Nesse processo Era isso Obrigado Torcho Colega Wellington Camacho Alô Bom dia A todos E a todas Bom dia Senhor presidente Na verdade Senhor presidente Eu queria contribuir Com a fala Do presidente Do Mato Grosso do Sul Em que ele Demonstra Uma preocupação Em relação A assumir Compromissos Que De fato Possam Não ser Cumpridos Ou saudados E a gente Traz aqui A discussão Eu quero Jogar Vamos dizer assim Uma luz Sobre o que está Acontecendo No Piauí Esse aumento Que está proposto Dessa Nova proposta Vai representar Vai representar Para o Piauí Significativamente 80% Do valor Que foi pago Em relação A 2015 Que foi Que está sendo Pago Então Aumento real Na proporção De 80% Levando em consideração Que nós Estamos em setembro E nós Ainda temos Uma inadimplência De em torno De 40% E nós Temos déficit No que de respeito Também A própria estrutura De tecnologia Da informação Até para o uso Desses serviços Compartilhados Isso para nós É na verdade Como foi dito Aí também Uma grande ilusão Para que a gente Consiga cumprir isso Dentro do nosso Estado E a gente Pede Como foi colocado Existe a possibilidade De ser Revisto Isso De ser levado Em considerações Características Locais Regionais Ou as situações Financeiras De cada KUF Porque o Piauí Não tem como Suportar um aumento Na proporção De 80% É algo Muito além Das nossas possibilidades Obrigado Colega Arnaldo Eu No início Da nossa reunião Antes de abrirmos Os trabalhos Eu tive A grata satisfação De conversar Com o presidente Haroldo Sobre esse assunto E ele me fez Uma série De observações Inclusive Dizendo que Talvez os cálculos Que eu trouxe Feitos pelo nosso Departamento Conjunto com a gente E tal Lá no No Cal Goiás Não estivessem Com raciocínio Claro O suficiente Nós fizemos Nós fizemos Uma série De estudos Comparando As propostas E Que nos deram Alguns números Que são significativos Anteriormente Isso Eu gostaria de falar Que é o seguinte Dada a informalidade Do fórum dos presidentes E o A premência Da gente Ter que Ser apresentado E Comentar E votar Uma proposta Tão Imponente Como essa Do 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 novo Orçamento Do 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 Eu me vi Assim Como uma Impossibilidade Impossibilitado De fazer uma análise Técnica Mesmo Recorrendo A pessoas Da área Então A informalidade Do 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 Como Opinar Num Assunto Relativamente Hermético Para Muitos De Nós Então Eu acho Eu faço um apelo Aos Presidentes Aqui Presentes Que a gente Primeiro Tenha um prazo Para digerir Isso Para comentar Que seja o mínimo Possível E ter um mínimo De apoio E um mínimo De flexibilidade De dar um retorno Convincente E não um retorno Escuro O que Eu fiz A gente Reuniu Lá O aumento Esses números São os números Originais Não Com essa Reforma Então Eu vou Só Dar um Exemplo Que o aumento Proposto Para 2006 Dentro Daqueles Índices Representava Um aumento De contribuição De 104.604 Reais Anuais E um Analista Fiscal Com todos Os encargos E setas Previstos Para 2016 Nos custariam No mínimo 10 mil reais A menos Que seria de 94 mil Eu vou querer optar Por mais um fiscal Entende Porque está meio Obscuro O que eu recebo O que nos dá O CSC Entende Como Outro raciocínio Que nós fizemos Das 12 Dos 12 Módulos Existentes Utilizamos O CICAL O GEL O CISCONTIO O CISPATIO O CIAO CIAUM E A gestão Do TCU Ou seja Seis Módulos Os outros seis A gente não utiliza Por quê? Porque não temos Pessoal habilitado Porque nós não temos Treinamento Porque nós temos Uma Uma realidade Que não Chega a essa necessidade Ou por falta De informação Está certo? Ou por falta De uso real Então Por exemplo Uma das coisas Que seriam muito Necessárias para nós É focar No aprimoramento De módulos existentes Como mais ou menos Está sendo proposto Por exemplo Treinar equipes Dos CAUS Para utilizados Plenamente Eu acho Que a divulgação Sobre os modos Disponíveis Também Irão nos informar Muito Está ok? Era isso que eu tinha Como contribuição Infelizmente foi cortado Mas vamos tentar Um caminho Que não deixe Goiás descoberto Colega Vera Na sequência O colega Odilo Obrigado 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 Bom dia a todos A reunião que nós tivemos No CSC Semana passada Nós fizemos o possível Para diminuir Aquilo que era Nesse momento Para não prejudicar Os trabalhos do CSC Então Diminuímos viagens Do nosso grupo Diminuímos Todas essas coisas Que foram cortadas Mas não quer dizer Que nós não o faremos A nossa intenção É que cada uma Dessas propostas Sejam realmente realizadas Realizadas O problema todo É que o que nós temos Hoje Em todos os estados É uma situação Que nós não temos A previsão Para simplesmente Entender que esse orçamento Conforme foi previsto Com todas essas melhorias Que nós precisamos Realmente Elas acontecessem Elas acontecessem No início do ano Mas eu acho Que a gente pode Até fazer Como prioritário Logo no início do ano Avizinhando Que a gente vai ter Um aumento Espero Que eu Eu desejo Que chegue no início De janeiro A gente tenha Realmente As anuidades Vindo do mesmo jeito E não As pessoas Se retirando Do cal Porque essa É a minha preocupação É que haja Uma retirada Porque a gente Está sabendo Que a arquitetura E o urbanismo Está passando Por um momento De dificuldade Como o restante do país Então eu acho Que a gente Está tendo Uma prudência Que foi esse termo Que foi pedido Por todos os Presidentes De cal Com a intenção De que a gente Possa No início do ano Vendo nova A situação Se for Diferente Que possamos Pegar todas Essas inovações E ir priorizando E voltando Elas Para o nosso Orçamento Com uma reprogramação Orçamentária Obrigada Obrigado Vera Colega Odilo Eu falo Entre Como também Um dos Muitos presidentes Que são novos Estão na primeira gestão E que não está Participando da equipe Do CSC Então Eu me sinto Contemplado Pela fala Pela sugestão Que o próprio Presidente Haroldo Fez De rever Reavaliar isso Durante o processo E também Me sinto Dou um voto De confiança A equipe Do CSC Aos Presidentes Representantes Dos presidentes A equipe Do CalBR Que estudou E apresentou Essa proposta Como uma proposta Factível Reconheço Que muitos De nós Não tem A profundidade De conhecimento Do tema Para opinar De forma Mais efetiva Agora Eu por exemplo Que sou formado Nessa Tenho formação Nessa área De finanças Me comprometo A estudar O assunto E ser mais Propositivo Tem algumas Questões Que a gente Já Apresenta Assim Que nos falta Informação Por exemplo O conselheiro Anderson Falou Que nós temos 2 milhões 281 mil reais Para 2.985 Pontos De função O que dá 700 reais Por ponto De função Eu pergunto Quanto é que custa Isso em outros Data centers A gente tem uma comparação Com data centers Que faz sistemas Semelhantes Isso é impossível De comparar Quanto é um ponto De função No CERP Quanto é um ponto De função No Banco do Brasil Quanto é um ponto De função No outro local Isso é caro Ou é barato São informações Que nós não temos Então Dado O momento Orçamentário De cada um De nós Eu quero aqui Endossar Essa posição Que foi apontada Esse orçamento Foi apontado Deixando claro Que não está havendo Corte Está havendo Um aumento De despesas Nós pagamos Nós pagamos 63 mil reais O Ceará Em 2015 E vai pagar Em 2016 87 mil reais Um aumento De 37% Quanto a projeção De aumento De receita De 9,5% Mas Tem coisas Que eu acho Que se Houvesse Pelo menos Eu estou falando Como quem está entrando Se houvesse Um relatório mensal Que desse mais Transparência E fizesse Elementos comparativos Com o CSC Nos ajudaria A nos apropriar Melhor do problema E ser Um tanto mais Proativos No sentido da Coaboração No momento A posição Que nós Defendemos Na plenária Do CAL Ceará E a posição Que nós Trazemos Para cá É de aprovar A proposta Orçamentária De 2016 Construída Coletivamente Pelos membros É só isso Essas substanciais Se pegou Se pegou O resto E se jogou Justamente Na fábrica De software Que tinha sido Um pleito De todos Que saíssemos Daquela pequena Empresa Que nos apoiou Desde o início E licitássemos Dentro dos padrões Que o TCU Determina Para essas contagens Todas Que o Anderson Eventualmente Pode explicar Para contratar Uma empresa maior Uma fábrica De software Então Aquele valor Que alguns colegas Estão insistindo Em colocar De 6 milhões E pouco Ele estava Errado Tanto que estava Errado Que foi corrigido Por esse plenário Então Vamos dizer Só que Não repassamos O ônus do erro Para os presidentes Estaduais Não imediatamente Nós diluímos Ao longo De um prazo Muito longo Impactou No CAL Brasil Traz prejuízo Para o CAL Brasil Traz prejuízo Porque é um recurso 750 mil Que nós Deslocamos Do nosso Orçamento Mas foi uma maneira De não Punir ninguém Por um erro Que não foi Premeditado Mas foi um erro Então eu peço Aos colegas Que por favor Não insistam Naqueles números Porque eles estavam Errados E foram Devidamente Corrigidos Por esse plenário O orçamento De 2015 É de 8 milhões E qualquer coisa É o orçamento De 2015 E controlado Com extrema Parcimônia Para poder chegar Até o final Do ano Para não ter o risco De chegar em novembro Outubro E termos Olha Não deu de novo Então vai ter Que ser controlado Com muita parcimônia E o colegiado De governança De governança Vai ter que estar Muito atento A isso A controlar Mês a mês Aí sim O uso dos pontos De função Para a gente chegar Ao final do ano E olha Que o que nós Jogamos para o ano Que vem Dentro dessa Dessa extrema Segurança Que nós procuramos Ter aí É um número Menor De pontos De função É uma decisão Que nós estamos Tomando hoje Para o ano Que vem Vamos ter um número Menor De pontos De função Então também Vamos ter que Controlar Com Com as mãos Fechadas Assim Para chegar No final do ano Então a única coisa Que eu peço Para essa discussão Ficar Num plano Elevado Correto E todo mundo Falando a mesma Língua É que Não nos Paremos De nos referir A um orçamento Equivocado Que nós deveríamos Tomá-lo apenas Como lição Para não errarmos mais Apenas isso Não ficar reiterando Esse valor Errado Que nós Inteligentemente Já corrigimos E no próximo ano Certamente Vamos poder contar mais Aliás Nesse ano mesmo Com a Formação Do colega Odilo E Um colega Que tem uma Intuição política Muito forte E formação Acadêmica Na área Para nos auxiliar Eu já tenho dito Que as reuniões Do colegiado Tem por obrigação Comparecer Os membros Que foram designados Pelo plenário Mas elas são Como qualquer outra Reunião do Cal Brasil Abertas E quanto mais Colegas puderem Comparecer Dedicar um pouco Do seu tempo A essas reuniões Também Melhor Pensaremos melhor E vamos dizer As informações Se socializarão Se socializarão Com mais agilidade Tá bom Odilo Conto contigo Anderson Você quer complementar Alguma informação A mais Porque se não tiver Não temos mais inscritos Temos só um inscrito A mais Dois Três Bem senhores Colegas Colegas Os cortes Estabelecidos Foram Foram Que refazer a rede Do corte Inovações Que a área técnica Nos trouxe Que passado Quatro anos De orçamento Seria importante Estabelecer A gente quando olha Para o número Do orçamento Desejável Frente a arrecadação Que o conselho tem Percebe 10% Nos anima A possibilidade De executar Um orçamento Desse Fazendo uma reflexão Fria Obviamente Sem paixão Alguma Que não é O meu Costume A gente percebe Um temor Dos gestores Dos estados Com relação A configuração Da arrecadação Os mais atentos Começam a acompanhar Um pouco mais de perto A arrecadação Em 2015 E começam a ficar Um pouco Temeroso Em se configurar A arrecadação Em 2015 E começa A transferir Esse temor Para uma possível Configuração De arrecadação Em 2016 E aí Começam de fato Ter essa Intuição De pisar No freio Em orçamentos Subsequentes Em que pese Nós apresentamos Aqui Nas plenárias Anteriores As diretrizes Orçamentárias Para 2016 E na demonstração O quanto A área técnica Do CalBR Foi conservadora Nas análises Dos índices Das projeções De arrecadação Para 2016 E os senhores Puderam avaliar E votaram Nas diretrizes Mas há Obviamente Uma transferência Quase que natural Da análise Da arrecadação Em 2015 Projetando Que se isso Se configurar Em 2016 A gente não consegue Efetivamente pagar E aí Esse temor É que fez Com que os presidentes Pisassem Um pouco No freio Acerca da proposta Desejável Proposta aí Pela área técnica A discussão E que chegamos A esse consenso Dessa Desses cortes Aí propostos Como bem disse O colega Oswaldo Ninguém obviamente Cortou feliz Da vida Todo mundo Cortou com temor Um pouco Triste De estar cortando Acho que todos Os colegas Que avaliaram Queriam de fato Também Mater uma possibilidade Disso Eu tenho A minha visão Particular Já expus Aqui Em defesa Da proposta Apresentada Anterior Não vou ficar Batendo nessa tecla Acho que nós Temos que caminhar Para o consenso Foi isso que nós Conseguimos fazer Na última Sexta-feira Sempre Com muito Respeito E consideração E responsabilidade Nas informações Responsabilidade Isso eu garanto A vocês Nós temos Por parte Da equipe técnica Eu tenho Acompanhado Nós temos Muita responsabilidade Nas informações Que aqui trazemos Muita responsabilidade Muita A responsabilidade É da ordem De eu trazer Aqui para os senhores Os impactos Que os cortes Promoverão Que em nome Até do acordo Poderia nem trazê-los Mas a minha responsabilidade Não me deixa fazer Eu trago aqui Para os senhores Os senhores Têm que votar Ciente De que Os cortes Promoverão Um impacto Nos serviços Desta ordem Mas eu Tenho Absoluta clareza E também Queria tranquilizar Vocês Que Os cortes Que foram feitos Não foram Feliz Todo mundo Cortando feliz Não O CalBR Marcha com 20% Desse valor É bom que se diga isso Porque às vezes A gente esquece Porque fica parecendo Assim Que nós Do CalBR Que estamos Na Na frente Da gestão Desses contratos Queremos o melhor E que os estados Só paguem A conta Primeiro Que o benefício De todos Esses contratos A grande maioria Dos benefícios São os deveres Dos estados São para cumprir Deveres dos estados Segundo Que o CalBR Marcha com 20% Desses contratos Então não há Nenhum interesse Específico Que não seja A melhora Do sistema A melhora Dos serviços Para os Carquitetos brasileiros De aumentar O orçamento Aqui Financeiramente Dizendo Ter o interesse De baixar O orçamento Porque é 20% Que impacta Na casa No orçamento Da casa Mas eu queria Deixar Acho que Chegamos A uma discussão Madura Chegamos A uma Possibilidade De corte O colega Oswaldo Bem lembrou Eu sempre tenho dito O orçamento Não é uma peça Fechada É uma peça Que nos dá Um norte A qualquer momento A gente pode rever Há um compromisso Moral Político Dos membros Do colegiado Em rever Esse orçamento Na hora Que os presidentes Se sentirem Confortáveis Com a arrecadação Em 2016 E nós Nós também Nos sentirmos Aqui da gestão Confortáveis Em poder fazer A gestão Do contrato Que tem esse lado Também Dinheiro Só Não faz Acontecer É preciso Que o contrato Suporte O recurso Que as operações Administrativas Suportem Que os recursos Humanos Suportem A injeção De recurso Para fazer Os contratos Acontecerem Botar dinheiro Do dia Para a noite E achar Que o contrato Vai acontecer É por isso Que existe O planejamento É por isso Que existe O orçamento E eu tenho Acompanhado Isso de muito Perto Principalmente Um contrato Da fábrica De software Que é um contrato Robusto E um contrato Que é tão caro A elaboração De todo o sistema Mas foram Nos investimentos Viu Colega Tostes De fato Foram os investimentos Ao comentário Do colega Elton Eu gostaria De tranquilizá-lo Colega Elton Como o Piauí É um estado Que faz hoje O uso Do fundo de apoio Não há impacto Financeiro algum Em qualquer aumento Do orçamento Do CSC Porque o Piauí Recebe a parcela Integral Para ser paga Ao CSC Então Não há Impacto Fosse 10 20 30 40 50% De aumento O Piauí Recebe o valor integral Para fazer jus A este valor Então não há impacto Algum No orçamento Nem do Piauí E nem de qualquer Cal 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 Básico O problema De fato Está Naqueles Cal Intermediários Que não recebem Apoio E também não são Superavitários Ao ponto De não fazer Cócegas No orçamento E esses nós estamos De olho Não pensem em vocês Que essa Vou tentar usar o adjetivo Correto Se eu não utilizar Vocês me perdoem Mas Que esta reclamação Com relação As receitas Essa apreensão Obrigado Nós não estamos De olho nela Não Deverá Certamente Haver um porquê Dessa situação E nós temos Que olhar isso Com responsabilidade Para 2016 Já está aqui O gerente financeiro Incubido Pela CPFI De fazer uma análise Criteriosa Das condições De gestão Desses caos Criteriosa Para saber Onde é que pega Na gestão Desses caos Que qualquer aumento De contribuição A coisa Aperta Por fim Nós estamos Diante Minha gente De um Orçamento Que pretende Cumprir Com contratos Que pretende Cumprir Com serviços Da mais alta Importância Para esse conselho Eu não tenho Receio Nenhum De dizer Isso Não fosse Esses contratos Não haveria O porquê Nenhum De nós Estávamos sentados Na gestão Desse conselho Hoje Seria Muito caro Fazer O que esses Contratos Fazem Se não fosse Feito De forma Compartilhada É por isso Que eu Venho alertando O colegiado Venho falando Com os presidentes Mais recentemente O orçamento Deus queira Que o orçamento 2017 Dos estados Sejam feitos A partir Desses contratos Só depois As outras rubricas Para que a gente Consiga garantir A execução disso Mas foi o orçamento Possível E construído Como consenso Colega Odilo O data center Nada tem a ver Com o ponto de função O ponto de função Ele é Simplesmente Uma métrica Uma métrica Uma forma de medir É o nosso Método quadrado Do projeto Então Se eu peço A fábrica de software Que execute Uma operação No Cical Para que seja possível Tramitar Os processos éticos A configuração Do Cical Para dar Esta funcionalidade É medida Em pontos De função Eu gastei O ponto de função Anualmente Ele é corrigido A partir das convenções Coletivas De mão de obra E tudo mais Data center Já é um contrato Estabelecido Por serviço Eu te forneço Uma capacidade De armazenamento De tanto Tera Que dá para você Colocar aqui Tantos servidores O que nós avaliamos Foi que nós tínhamos Servidores Em nuvem Que poderíamos Colocar em terra E que seria mais barato Pagá-los em terra Do que deixá-los em nuvem Deixamos alguns Colocamos outros em terra O que está nos custando 745 mil Mas que Só o aluguel deles Em nuvem Em cinco anos Economizaria Algo em torno De 4 milhões E meio É essa a situação E fico feliz E acho que é isso Precisa Que os É preciso que os Presidentes se apropiem Desses contratos Olhem de fato Para esses contratos Olhem de fato Para que Que esses contratos Servem Para os seus Causos estaduais E nos auxiliem Na melhoria Nas necessidades Desses contratos Na execução De cada contrato Desse Aí nós vamos ter Uma compreensão Melhor Talvez Em outros gastos Que os estados Tenham Que podem ser Avaliados Como Não tão necessários Em detrimento Destes E acho que a gente Precisa adiantar Um pouco mais Essa conversa Em que pese Que nós seguimos Todos os prazos Regimentais Estabelecidos Todos eles Todos eles Acho que a gente Precisa ampliar Presidente Nosso prazo Regimental Para análise Especificamente Do orçamento Do CSE Para os próximos anos É isso Colegas São 12h20 Temos Naturalmente Vamos Vamos garantir A fala Dos colegas Que já estão Inscritos Colega Cristiano Colega Wellington Do Pará Colega Osvaldo E eu estou Estou vendo O colega Wellington Do Piauí Também pedindo a palavra Ali Eu vou fazer um apelo Aqui Naturalmente Qualquer informação Necessária Se for Precisa Entrar tarde Adentro Entramos Mas Se não houver Mais nenhuma Inovação Ou Alguma Proposta Ou encaminhamento Vamos Votar Está bem Então eu peço Essa reflexão Para que nós Temos outros Assuntos De interesse Dos carros Estaduais Também Especialmente Para serem Votados À tarde Já é uma Plenária Extraordinária Que já vem Das reflexões Da plenária Anterior Então vamos Tentar Vencer A pauta Na sua Integridade Ainda temos Fora esse ponto Nós temos Mais Quatro pontos Na ordem Do dia E mais Encerramento Então eu peço Essa reflexão Se não há Encaminhamento Se não há Uma contribuição Efetiva Para a discussão Ou uma dúvida Forte Suficiente Vamos tentar Concluir A discussão Garantindo Naturalmente A palavra Dos que já Estavam escritos Colega Cristiano Na sequência Colega Wellington Bom Na verdade O que eu tinha Que colocar Foi colocado Já com muita Propriedade Pelo colega Anderson Era nesse sentido Minha fala Anderson Parabenizar pela Apresentação De hoje Ela foi mais Aberta Mais didática E é o conhecimento Que gera Segurança Então a insegurança Na plenária Passada Foi pela falta De conhecimento E encaminhamento De proposta Presidente Haroldo Eu quero fazer Aos presidentes Aqui presentes Nós temos Um fórum Programado Possivelmente Para Maceió Daqui a um mês Ou um mês e meio Daqui a um mês Ou um mês e meio E eu gostaria Que essa questão Que foi colocada Pelo Anderson Agora Do gerenciamento Do CSC Que a gente pudesse Discutir isso Dentro do fórum De presidentes Até para que a gente Tenha um posicionamento Dos causos F Sobre a necessidade Ou não Desses consórcios Dessa maneira Como a gente Vai gerenciar Em cima da proposta Que já foi lançada Por Anderson Agora De conhecimentos Prévios De discussão De Um conhecimento Maior Dos presidentes Dos causos F Do CSC O Caldo da Paraíba Tem a mesma preocupação Do Caldo do Tocantins Do que o CSC oferece O que efetivamente A gente usa A gente tem buscado Essas informações Tem feito Essas avaliações Então acho que Esse é o crescimento Que a gente tem que construir Colega Wellington Depois o colega Osvaldo Depois o outro Wellington Bom dia a todos os conselheiros Só quero concordar Aqui com o conselheiro Napoleão Sobre a garantia A permanência Dos 150 mil reais Para o estudo De viabilidade Técnico-financeira A proposta É que Seja votado A crescimento De 150 mil reais Para esse estudo Para a gente saber Realmente Qual é o futuro Do CSC A gente tem que ter Essa compreensão Em 2016 Para tomar Uma atitude Mais acertada Em 2017 Para um futuro Orçamento Era isso Obrigado Obrigado Colega Wellington Colega Osvaldo Bom A minha intervenção Vem bem a propósito Primeiro Da preocupação Dos conselheiros Com relação A esse item Específico De estudo Do formato Do CSC O que eu quero Colocar aqui E um assunto Que foi tratado Discutido De maneira Positiva Dentro do CSC É que Aprovado o orçamento Da forma Como ele está Aprovado o orçamento Da forma Da maneira Como ele está Ele pode ser Revisto A qualquer tempo Reformulado A qualquer tempo Eu lembro A todos os conselheiros E presidentes E todos os presentes Que o orçamento O nosso orçamento Tem essa possibilidade Nós temos A condição De a qualquer tempo Fazer uma reformulação Inclusive Reduzindo Ou ampliando Aumentando Então Nesse sentido Ainda Eu proponho Até um pacto Aqui Nós podemos estabelecer Um pacto De manutenção Do orçamento Na forma Com que ele foi Já concordado Acordado Com todos os presidentes E o compromisso De No primeiro Trimestre Verificou-se Uma recuperação Nas nossas receitas De imediato Nós estabelecermos As prioridades Prioridades Para o ano que vem Pode ser Por exemplo O estudo Do formato Do CSC Pode ser Por exemplo O software De planejamento Estratégico Que é importante Pode ser O GED Que é importantíssimo Então O que eu estou dizendo É que A impressão É de que parece Que o orçamento Aqui é uma coisa Fechada Por favor Não é Ele continua Sendo peça De ficção Então Essa preocupação Do colega Napoleão Do colega Wellington Com relação a esse assunto Eu penso Que ela pode Principalmente Porque o Calber Vai continuar No sentido De escrever O termo De referência Dele Demora um tempo E aí A gente assume O compromisso Isso é um compromisso Tácito De que Todos os avanços Todos os investimentos Que foram Levantados Muito bem Levantados Pelo Pelo conselheiro Toste Eles possam Ser recolocados No orçamento De 2016 A partir do momento Que a gente tem Uma sinalização Positiva Das nossas receitas É essa a contribuição E encaminhamento Presidente Arouca Obrigado Obrigado Oswaldo Colega Wellington Camacho 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 Eu morei um tempo No Rio Ah é pra fazer o que Tá tudo bem Senhor presidente Longe de mim De querer tornar Isso um debate Também porque Não é o papel Disso Mas algumas coisas Foram ditas Que eu preciso Simplesmente esclarecer Foi colocado Como se Não houvesse De fato Impacto No Calbase Pelo fato De receber O fundo de apoio Entendemos que O fundo de apoio Ele é uma receita Para o Calbase E o Calbase Não é Calbase Por vontade própria Porque ele precisa ser Ele precisa desse apoio Para ser mantido Uma estrutura A nível nacional E dizer Que não vai acarretar Nenhum tipo de impacto Porque recebe O fundo de apoio É dar com a mão E tirar com a outra Na verdade Quando ele faz parte Da nossa receita Ela também deve ser Administrada Como receita E aí A gente saber E demonstrar Que isso é um impacto Sim Que acaba nos afetando Porque Afinal de contas Não é um favor Que o Caldo Piauí Em receber Esse valor Não estou querendo Tornar isso polêmico Mas eu queria Só esclarecer isso Que O impacto Existe E ele é real Por mais que venha O fundo de apoio Se ele vem Ele é considerado Como receita E a gente até Fica Com a última palavra Agora Nos dá uma tranquilidade Maior Quando há a possibilidade De ser revisto Tudo isso Então o Piauí Pode até rever Sua posição Pode até Imaginar Entender E criar uma nova Perspectiva Para o ano 2016 Mas Era só isso Que eu queria esclarecer Que mesmo Vindo do fundo De apoio É um impacto Sim Porque ele vem Como receita E se ele sai E Se não é Para causar impacto É dar com a mão E tirar com a outra Obrigado Colega Oélito Colega Napoleão Bom Eu acho que é o seguinte Vamos ponderar A situação Nós estamos aprovando Aqui uma proposta De orçamento Para este ano Que a qualquer momento Para o ano que vem Que a qualquer momento Pode ser alterada Não é assim A gente sabe Que não é a qualquer momento Dentro de circunstâncias Situações objetivas Ou alguma fatalidade Ou algo positivo Que surja Novidades Que façam Que o que a gente Repense E se aproprie De projetos Que foram esquecidos Por considerar Por considerar-se Incapacitados De investir Então não é A qualquer momento Agora Um dos momentos Para se alterar Essa proposta É justamente Essa plenária Ora A proposta De mantermos Inicialmente proposto Na reunião passada Um recurso Para estudarmos O futuro do CC Estratégicamente estudarmos Quer dizer 150 mil Equivale a 1,6% Do montante Que está proposto aí 1,6% A mais Nesta proposta Que ela É tão imestível De um jeito É tão hermética A coisa Que 1,6% Abala Abala as finanças Dos causos estaduais 1,6% 150 mil Eu calculei aqui Rapidamente 1,6% Desses 9 milhões Aí Agora Por outro lado O que é o CSC? Qual é a natureza dele? Nós criamos o CSC A partir de uma situação Objetiva E ele surgiu naturalmente Como uma iniciativa Mas ele não é claro O que é que ele é não O desenho do CSC Não está Completamente delineado E nós corremos risco Nisso aí Porque há uma certa informalidade Na sua existência Eu não sei Dizer assim Como é mesmo E a proposta Justamente É Essa instituição Que foi criada A partir de uma resolução Do CAU-BR Se tornar Desenvolver-se E começar a andar Com os pés Enfim Crescer Se tornar uma coisa Realmente exemplar Para demais conselhos Para outros conjuntos De colegiados De autarquias Como o nosso E pode ser uma coisa De uma grande contribuição Agora Isso é 1,6% Se nós não pudermos Alterarmos O que veio Do colegiado Aqui no plenário Em 1,6% Porque isso abala A futura arrecadação Dos estaduais Então a situação É gravíssima A situação é de insolvência É o fim do mundo É escatológico Eu acho que não é Bem Concluída então a discussão Nós temos Uma proposta De emenda aditiva Apresentada pelo colega Napoleão E outros colegas Conselheiros Então eu vou pedir A mesa Como a emenda aditiva Ela tem precedência Então vota-se primeiro A emenda aditiva E não é isso A técnica legislativa Não é isso Primeiro aditiva Depois a gente volta O global Está certo Vamos Você quer mesmo O colega Anderson Quer fazer uma Informação Colega Napoleão Eu não sei se eu já te fiz Algum pedido na vida E ao colega E ao colega E ao colega O Elito Os dois sabem Que eu Mais do que ninguém Conheço esse orçamento Por dentro Por fora Conheço a necessidade De cada item Deste E sou entusiasta Desta ideia De estudarmos O futuro Deste colegiado Do CSC Que é uma grande sacada Uma grande sacada Que foi o compartilhamento E o compartilhamento Foi uma solução Dada por esse plenário A um modelo de gestão Para se atingir Um modelo de gestão Em que nós Nos Que nós podemos nos mostrar Diferente dos outros conselhos A viabilidade Do conselho de arquitetura e urbanismo Eu não tenho dúvida disso Passa por esse modelo De gestão compartilhada Passa por esse modelo De gestão compartilhada Acho o colega Napoleão E o colega Hélito Que apesar Desta Necessidade De alocarmos recursos Para 2016 Para fazermos esse estudo Como bem colocou O colega Haroldo Nós podemos Ainda nesses Seis Cinco meses Que nos restam Deste primeiro ano Elaborarmos um bom termo De referência Para a contratação Desse estudo De viabilidade técnica E financeira Que poderemos fazê-lo Dentro da casa E estabelecermos um compromisso No primeiro trimestre Do ano que vem Dos três primeiros meses Da arrecadação Do ano que vem Olharmos a curva de arrecadação E na plenária ampliada Nós Alocarmos recursos Para a contratação Desse estudo De viabilidade Eu gostaria De Se possível Apelar Para a compreensão Dos dois colegas Está pedindo aqui O coordenador Da comissão Que a gente Possa passar Essa proposta Com este compromisso Desse coordenador Que colocará Nas costas Do futuro O coordenador Do ano que vem De estabelecermos Uma Uma avaliação Da arrecadação Do ano que vem No primeiro trimestre Conversarmos Com o corpo De presidentes Que será o mesmo Se não houver Manifestação Contrária Dos colegas Presidentes aqui E nós estabelecermos A aprovação Do orçamento Tal como está Com este compromisso Acabou? Acabou Bom Eu estava aqui Pensando Acho que no caso De orçamento Vota-se primeiro O todo Depois a emenda No caso De orçamento No caso De orçamento Primeiro vota O todo Depois o aditivo Pois não Napoleão Atendendo ao primeiro Pedido Feito Pelo nosso Coordenador Eu retiro a proposta Os demais Retiram também Os demais Retiram Então vamos adiante Então vamos Por favor Vamos a votação Da resolução Da proposta orçamentária Todos estão cientes Todos estão em condições De votar Estão Então os que estiverem De acordo Digitam um Para votar sim Os que forem contrários Digitam dois Para votar não Os que preferirem Se abster Votam três Então Em regime de votação Rio de Janeiro Só se tiver Ah pronto Concluída a votação Então Aprovado Por Unanimidade Então Parabéns Parabéns Aos colegas Do colegas Do colegiado De governança Do CSC E a comissão De finanças Que aperfeiou O assunto E a esse plenário Então eu proponho São meio dia E 37 Proponho a suspensão Da reunião Até as 14 14 e 30 14 e 30 Ou pode ser 14 horas Como? 14 14 horas Então Está bem? Retomamos A reunião Muito obrigado a todos Obrigado ao pessoal De apoio também E aí Para o Brasil